Bom dia a todos e a todas, um prazer estar com vocês mais uma vez, né, depois da nossa aula de terça-feira. Bom dia aí a todos que pontualmente, né, já estão na sala, pra gente começar mais um dia. Bom, pessoal, a última aula, acredito que pra todos nós, né, tenha sido uma aula bacana, né, a gente, e pra mim também, eu sempre digo isso, né, aula boa é quando todo mundo aprende, né. Então, aqueles recadinhos que eu sempre dou no início, né, até pra que o pessoal vá chegando aos pouquinhos, então lembrem-se, né, pessoal, nós vamos fazer o nosso intervalinho lá pelas dez e meia, mais ou menos, os slides são disponibilizados pra vocês, né, então, ao final da aula, eu encaminho pra ESA, a ESA disponibiliza pra vocês, então, ou seja, né, o foco aqui é nas anotações do que a gente comenta, daquilo que a gente, daquilo que a gente trata, né. De toda sorte, pessoal, na última aula, né, e aqui já dando aí início a nossa longa jornada, são mais três horas, né, pra gente tratar das ações processórias, né, então, vou colocar aqui pra nós, só pra gente fazer uma pequena lembrança do que foi dito na aula passada, né, só um minutinho, e aí já começamos, né, pessoal, pra chegar uns pouquinhos, é sempre assim mesmo, né, e dia de copa, né, gente, já viram, é um dia pra muitos excepcional, né, então, tem que ter um pouquinho mais de paciência, né, pro pessoal ir entrando devagarinho, mas vamos lá. Bom, gente, tivemos aí três horas, né, falando sobre as ações processórias, falei pra vocês e acredito que quem tinha dúvidas não tem mais, né, realmente, a gente poderia fazer um curso imenso só falando de processórias, né, se trata de um assunto muito controvertido, né, porque, né, pessoal, por vezes a lei não acompanha a necessidade que nós temos de dar mais dinamismo pra questão das processórias, né, então a gente tem algumas vezes, e muitas delas, né, muitos interesses conflitantes, e a lei e a jurisprudência ficam nesse meio do caminho, né, então é sempre bem complexo falar de processórias, mas ao mesmo tempo é muito rico, tá, porque ao mesmo tempo em que a gente tem uma gama de estudo muito grande, a gente também troca muita, né, muita experiência, e isso é muito bom, né. Então, pessoal, aqui pra quem chegou um pouquinho depois, bom dia, bom dia pra todos e todas, vamos só dar um passinho atrás, gente, lembrando o que foi falado na última aula, né, falamos, obviamente, noções gerais sobre posse e as processórias, falamos sobre o objeto da processória, né, gente, muito importante, desde já, lembro que o objeto da processória hoje vai ser muito importante pra gente dirimir algumas outras questões, que inclusive foram feitas por vocês na última aula, e que são objeto dessa aula, né, falamos dos graus de gravidade de ofensa a goce, fungibilidade, né, das processórias entre si, cumulação de pedidos, questionamos, questionamos se as ações processórias são efetivamente ações de natureza dúplice, e obviamente falamos do procedimento, né. A aula de hoje, então, pessoal, eu vou começar, nos primeiros 20 minutinhos, só dirimindo algumas das dúvidas que ficaram da última aula, né. Então, algumas delas aqui, nós vamos tratar, aquilo que eu não enfrentei diretamente na última aula, a gente vai falar na aula de hoje, né. Vamos falar também, e aqui, acabamos antecipando um pouquinho algumas das discussões referentes ao litígio coletivo pela posse do imóvel, né, um tema super controvertido, então, isso acaba facilitando também a nossa vida na aula de hoje, né. Vamos falar, pessoal, de dois temas que são os mais controvertidos nessa matéria, que são aqueles, primeiro deles, né, a vedação de propositura de ação dominial na pendência de possessório, então, segurem isso um pouquinho, vamos falar disso, e a famosa exceção de domínio, né, eu não poder alegar em minha defesa o meu domínio, né. E aí, uma perguntinha que, inclusive, foi feita por um de vocês na última aula, né, e eu vou deixar aqui uma chamada para que vocês fiquem até o final comigo, será que eu posso alegar em defesa o uso campeão, né, então, essa é uma questão muito de dia a dia para quem milita na área de possessões, né. Então, segurem um pouquinho, que essa não é uma questão, primeiro, fácil de a gente tratar, e dois, ela não é simples, né, a gente vai ter que galgar mais alguns degraus para a gente chegar nessa resposta. E vamos falar, por último, da reintegração de posse e a de vinda de contratos que tenham como garantia a alienação fiduciária de imóveis, né. Então, um tema também muito prático, muito de dia a dia, porque, muito comumente, os contratos de compra e venda são garantidos por meio desse pacto, o pacto de alienação fiduciária. E aí, obviamente, o recorte que a gente vai fazer diz respeito a, especificamente, especificamente, a parte de alienação fiduciária, né, ou seja, a, desculpa, a reintegração de posse e de vinda da alienação fiduciária. Perfeito? Dito isso, gente, passados oito minutinhos aí do início da nossa aula, vamos começar, né, vamos falar aí um pouquinho sobre as dúvidas que vocês tiveram na última aula e aquelas, claro, né, que a gente não solucionou, né, isso é importante que eu diga, né, porque aquelas que, em alguma medida, eu já, eu já acabei enfrentando na última aula, obviamente, essas, eu peço a vocês a gentileza de, se eventualmente perder alguma parte da aula, que vejam, né, porque a gravação fica disponível para vocês. Perfeito? Então, vamos lá, gente, vamos falar sobre as questões que ficaram sem enfrentamento, né, muitas questões interessantes, diga de passagem, né, vocês estão de parabéns. Uma questão, gente, eu não vou dar nome aos dois, ok? Eu vou só passar pelas questões e falar quem fez a pergunta, porque eu acho que é de interesse de todos, né, então, individualizar aqui, às vezes eu posso cometer injustiças, porque, às vezes, a mesma questão foi objeto de duas, três perguntas, né, espaças durante a aula passada. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, né, a questão da agressão à posse, né, a pergunta era a seguinte, precisa ter violência para que o esgulho seja caracterizado? Não, gente, né, porque quando a gente fala em agressão à posse, ofensa à posse, a gente não está falando necessariamente de um ato violento, mas o tão só fato de alguém permanecer num imóvel, né, aqui, prioritariamente imóvel, em que ele não mais tem direito de ir lá ficar, já por si só, se configura uma ofensa à posse. Então, o exemplo que a gente tratou de forma muito profunda na última aula que é a questão do incomodado, né, então, um imóvel, objeto de empréstimo, por exemplo, né, gente, ele tem que ser devolvido no prazo ajustado. Se não for, qual que é a ideia? Ali existe um esgulho justamente porque a posse está sendo, ainda que sem violência no seu sentido estrito, ali está ocorrendo uma agressão, ali está ocorrendo uma ofensa à posse, ok? Outra questão também muito interessante direcionada à questão da posse foi feita no sentido do seu objeto. Eu posso ter uma ação processória em face de bem público, né? Pessoal, não, não é? Ou seja, o particular que ocupa um bem público, ele não pode ter a expectativa de que vá adquirir esse imóvel primeiro, né, então, a alusa do capião está afastada, não é objeto da nossa aula, mas, tecnicamente, o particular, ele não tem posse, ele tem mera detenção. Então, consequentemente, a regra geral é de que não há possessória em face de poder público. Perfeito? Diferença da possessória com outras figuras, pessoal. Número um, eu só lembro vocês, e não sei se vocês tiveram oportunidade de abrir os documentos que eu mandei para vocês, logo depois da última aula, mas aquele quadrinho que eu mandei para vocês, o professor Nery, né, do professor Nelson Nery Jr., no livro dele, ele faz essa comparação entre institutos que, em alguma medida, tratam de posse e propriedade, ali, gente, é uma fonte para vocês muito importante. Então, vocês vão ver lá, por exemplo, uma das perguntas, apesar de eu ter falado no início da aula, talvez o aluno não estivesse no início da aula, mas qual é a diferença entre missão na posse e uma possessória, né? Lembrem-se, gente, para ser tecnicamente possessória, eu tenho que ter o pedido de posse e a causa de pedir também calcada na posse. Então, em outras palavras, é a posse pela posse. Isso, para hoje, é muito importante. Até bom a gente estar falando disso agora, né? Então, eu estou defendendo, basicamente, a posse e não a propriedade. E missão na posse, pessoal, ao contrário, é aquela ação de quem é proprietário e nunca foi possuidor. Exemplo clássico. Eu adquiro um imóvel num leilão judicial, um leilão público judicial. Como que eu vou adentrar na posse do imóvel? Por meio da emissão na posse. Por quê? O meu fundamento é o domínio, é a propriedade recém-adquirida. O meu pedido é possessório. Então, essa não é uma ação possessória. Essa é uma ação dominial. Perfeito? E outras tantas hipóteses, né, gente? Se a gente pensar na ação de despejo. A ação de despejo, gente, ela é uma ação muito estrita, apesar de ser, na verdade, o seu pedido destinado à posse também. Então, vamos imaginar, aqui, pela lei de locações, gente, só a ação de despejo é aquela adequada para eu reaver a posse de um imóvel locado. Então, se eu entro com uma ação de reintegração de posse, por exemplo, qual vai ser a ordem das coisas, né? O juiz vai falar, minha amiga, emende a sua petição inicial, né? Porque a ação adequada não é a ação possessória, e sim a ação de despejo. E se eu não emendar, pessoal, o juiz pode extinguir a ação em virtude de falta de interesse, porque eu não estou propondo a medida adequada. E há outras inúmeras figuras, gente. Ah, busca em apreensão de bens móveis, por exemplo, né? O famoso decreto, né? 911, lá de 65, decreto feito lá no regime militar, mas vigente até hoje. Então, se eu proponho fora dos parâmetros da lei específica, e proponho uma ação possessória em seu lugar, ou vice-versa, né, gente? Eu proponho a ação específica quando não é hipótese dela, ou o contrário, eu proponho uma ação genérica quando é objeto da lei específica. Isso é um equívoco técnico, né? Por isso, a necessidade de a gente saber onde que a gente está pisando, como a gente falou na última aula. Se alguém, eventualmente, pessoal, não tiver visto a primeira aula, porque isso acontece, né? Às vezes, assistem, passam para a segunda sem ver a primeira, não deixem de fazê-lo, né? Porque ali a gente falou bastante sobre essa diferença. Perfeito? Mas a ordem das coisas em regra é essa. O juiz manda emendar a petição inicial lá com base no artigo 321 do Código de Processo Civil, e se a emenda não ocorrer devidamente, o juiz pode extinguir sem resolução de mérito. Perfeito? Bom, outra pergunta que foi feita, gente, muito interessante também, né? A questão, até o objeto da aula de hoje, mas vamos já matar esse assunto aqui, né? O famoso problema da identificação do polo passivo, né, pessoal? Imaginem um plus a esse problema, né? Saber se os invasores são casados ou não, né? Pessoal, claro, se muitíssimas vezes nós nem sabemos quem é identificar quem está lá, imagina saber o estado civil dessa pessoa. Ou seja, essa identificação é obrigatória quando nós soubermos se a pessoa é casada ou não, se tem união estável ou não. Caso contrário, pessoal, coloca como não identificar, tá? Danos requeríveis na acumulação de pedidos, pessoal. Falei pra vocês, nós podemos acumular a ação possessória com outros pedidos e principalmente pedidos indenizatórios. E aí vieram algumas perguntas específicas. E pra todas elas a resposta é positiva. Muros destruídos, pessoal, podem ser objeto de pedido indenizatório? Claro. Aluguel pela permanência indevida? Também. Danos morais? Também. Então, eu faço o pedido e a sua procedência vai depender daquilo que rege a matéria, que é a responsabilidade civil. Ou seja, eu tenho que comprovar o dano e eu tenho que demonstrar um nexo de causalidade com aquela conduta perpetrada pelo invasor. Tudo bem? Então, quaisquer pedidos são abstratamente possíveis de serem feitos. Outra pergunta muito interessante. A famosa audiência de justificação prévia, pessoal. Falei pra vocês que nessa seara aqui, a justificação prévia é muito comum. Ao contrário de outras hipóteses, né? Mas aqui é muito comum. E aí a pergunta foi, eu já tenho que juntar na petição inicial o rol de testemunhas? Testemunhas? Pessoal, não é requisito da petição inicial. Até porque, né, gente? Lembrem-se que qual é a ordem das coisas, né? Eu proponho a minha petição inicial supostamente demonstrando os requisitos legais. A posse, o esgulho, e aí eu vou fazendo a prova que a lei exige. A minha concepção está bem provada. Só que falei pra vocês, né? Uma sugestão, sempre inserir um parágrafo falando. Excelência, conceda liminarmente a liminar de reintegração de posse, por exemplo. No entanto, pessoal, sempre um parágrafozinho. Excelência, se vossa excelência entender que os requisitos não estão bem comprovados, designe audiência de justificação prévia. Vejam, pessoal, essa audiência, ela é eventual. Ela pode acontecer, como pode também não acontecer. Ou seja, quando o juiz designa, ele já abre o prazo para juntar do rol de testemunhas. Tudo bem? Ou seja, não é um requisito da petição inicial em si. Outra questão, também bem interessante em termos instrutórios. O juiz pode ouvir policiais que foram chamados para intervir numa invasão? Ou seja, ouvir em audiência? Pode. E pode, gente, não apenas a requerimento do autor, mas pode até de ofício. Há diversos julgados nesse sentido. Entendendo que o poder instrutório do juiz aqui funciona também. Ele, por exemplo, vamos imaginar que tenha sido feito um boletim de ocorrência. Então, tem lá a identificação do policial que foi chamado para intervir, né, eventualmente. O próprio juiz pode falar, eu vou querer ouvir. E ordenar sua ediva de ofício. Isso é possível, tá? E, obviamente, o que ele vai relatar são outros 500, né, gente? Porque vai depender daquele que ele viu, daquele que ele presenciou. Mas é possível? É possível e não é tão incomum assim. Perfeito? E, por fim, gente, foram feitas algumas perguntas, umas duas ou três, que são objetos da nossa aula de hoje, né? Então, eu vou tomar a liberdade de responder essas perguntas, pessoal, à medida que a gente for dando a aula. Então, um exemplo, né, de pergunta que foi feita e que vai ser respondida na aula de hoje. Ah, eu posso alegar em defesa a matéria de uso campeão, tá? Então, para vocês que fizeram essas perguntas relacionadas a alegações dominiais, pessoal, por favor, eu peço para segurar um pouquinho, porque a resposta virá durante a aula de hoje. Perfeito? Perfeito? Pessoal, então, de acordo com o que a gente previu para a aula de hoje, as dúvidas, então, feitas pelo chat na última aula foram, né, foram dirimidas aqui. E aquelas que não foram, fiquem tranquilos que nós vamos dirimir durante a aula. Perfeito? Então, vamos lá, gente. Importantíssimo, né? Na última aula, nós acabamos tratando de uma questão que é muito importante e também não incomum no nosso dia a dia, né? Que é a questão referente ao denominado litígio coletivo pela posse do imóvel, né? Aquela hipótese, gente, não de uma manutenção na posse de forma indevida por conta de uma quebra contratual de um comodato, ou mesmo, a gente vai ver no final da aula, em virtude de um contrato de alienação fiduciária também inadimplido, não. Aqui, pessoal, a gente está falando daqueles casos trágicos em qualquer... Sob qualquer ponto de vista, né, gente, humanamente falando, de invasões, de grandes invasões, de grandes, com um número grande de pessoas em terrenos, em determinados terrenos, né? Então, esse tipo de litígio pessoal teve um tratamento inovador, isso é importante que eu diga. Então, aqui foi uma novidade no novo código. E, mas em alguma medida, se ele tentou solucionar algumas questões, e foi uma boa... é um bom tratamento legislativo, em outras questões, pessoal, ele deixou a desejar, né? Mas, de toda sorte, foi uma previsão inovadora e importante de a gente entender. Por que eu falo que é trágico em qualquer sentido, né, pessoal? Veja, eu não estou defendendo nem A nem B, né? A ideia é... é péssimo para qualquer das partes, seja o possuidor desapossado, ou seja a figura daqueles que estão ali também, às vezes, com inúmeras famílias. Então, o tratamento, ele não é simples mesmo, gente, né? Claro que o proprietário possui dor, que a pessoa pede volta, claro, né? Por sua vez, tem um contingente gigante de pessoas que não têm onde morar, né? E veja, não estou justificando nem A nem B, isso é um fato social, né? Por isso, gente, ao final da nossa aula, ao final da nossa aula, nós vamos falar... É, ao final dessa parte da aula, né? Antes do nosso cafezinho, né? Qual que vai ser a ideia, pessoal? A gente vai trabalhar aqui com... Não sei se vocês tiveram ciência, foi bem divulgado pela mídia, uma ADPF, ou seja, uma argüição de descumprimento de preceito constitucional, que dirimiu essa questão, né? No tempo da pandemia. Então, a gente vai falar um pouquinho disso também. Ok? Então, vamos lá. Pessoal, quando a gente fala nesse litígio coletivo, A doutrina dá inúmeros nomes para essa figura, né? Sempre demonstrando que se trata de uma figura em que o polo passivo vai ser ocupado por muitas pessoas, né? Então, vejam lá. Ações... Por exemplo, o código diria nessa questão assim. Ações em cujo polo passivo figura em muitas pessoas. Ponto. Tereza Rudalvim, por exemplo, fala em ações processórias coletivas. Sulmar Duarte, né? Autores que eu já citei para vocês na última aula, falam em ações processórias multitudinárias. Cada um utilizando a sua expressão, mas o fato é que a figura é a mesma. É a ideia daquele polo passivo composto por muitas pessoas. Aquelas famosas invasões de propriedades, né? Em que a gente não está falando de uma família, a gente está falando, às vezes, de centenas de famílias. E um dos problemas que a gente acabou discutindo na última aula é como citá-los. O código tentou dirimir essa questão. De toda sorte, pessoal, esses grupos, né, que organizam invasões, eles não têm personalidade jurídica em regra, né? Justamente por conta da sua, né, digamos, da sua não constituição formal, né? E, obviamente, isso cria uma situação jurídica bem diferente, né? De o que a doutrina tradicional já chamava de elites consórcio multitudinário formado por réus incertos. Muitas vezes, pessoal, não identificáveis. Não é que no caso completo não vão ser identificados, não. É que eles não são identificáveis. Teve um caso muito rumoroso em São José dos Campos, pessoal, de uma invasão grande lá, e que eram pessoas simples, mas desarmadas, né? Não era uma coisa profissional, né? Então, eles invadiram o terreno e, quando foi ocorrer a reintegração de posse, foi eliminar, um oficial de justiça chegou e foi perguntando o nome de todo mundo, né, de quem estava lá. E ele falou, ó, quem tiver RG, traz pra mim. Pessoal, qual foi a surpresa de grande parte não ter RG? Aí você fala, ah, é jogado. Pessoal, muitos se identificaram. Outros falavam, ah, a gente não tem RG. Vejam que situação peculiar, né? Tinha muitas crianças que não tinham sido registradas formalmente. Ou seja, né, são Brasis dentro do Brasil, né, gente? Realmente é uma figura muito diferente quando a gente fala, né, dessa noção, né, da noção dessas invasões com pessoas que, muitas vezes, elas não são identificáveis. Então, vamos lá, qual o tratamento dado pra essa situação? E aqui, gente, eu trago pra vocês aí, formalmente, né, aquilo que a gente já conversou na última aula. O código dá um tratamento pra essa questão que me parece, em alguma medida, adequado pra essa situação. Primeiro, vamos falar da situação, pessoal. De novo, o grau de indeterminação varia muito, né, varia muito. Mas o fato é que, a depender do tipo de, né, do número de invasores, a identificação de um a um, mesmo contando, né, pessoal, com a maior boa vontade dos invasores, o que a gente sabe que não acontece na prática, em regra, né, ainda assim é muito difícil. Então, o que o código fez? Ele estabeleceu uma forma parcial de citação presencial e outra participação ficta. Ainda com plus. Vamos falar sobre esse plus já, já, né. Então, o que o código dispôs, pessoal? Então, vamos lá. Serão citadas pessoalmente as pessoas que sejam ocupantes, né, encontradas no local. E detalhe, gente, encontradas e identificadas. Né? Porque, é... Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa figura, e vejam, não tem segredo de justiça, né, e mais do que isso, é uma figura muito conhecida de quem milita na área de ações processórias, né? É uma pessoa que é... Que tem um... Um codinomezinho, né? É um cara que é... Se autodenomina de Zezinho do Ouro. Não sei se vocês já ouviram falar. Detalhe, gente, isso não é segredo de justiça. Pesquisem na internet, vocês vão ver inúmeras matérias sendo feitas em relação a ele, e não só, né? No... Em ações, ele é o zero e o zero de invasões, digamos, né, até mesmo... Até mesmo profissionais, né? Então, esse é um cara conhecido, principalmente em São Paulo, né? Então, ele vai de cidade em cidade, ocupando... É... Ocupando espaços e vendendo como se fosse proprietário. E aí, aquela... Que ele volte pessoas adquirindo na boa... Qual que é aspas, né, pessoal? Eu não teria uma boa fé objetiva, mas subjetivamente falando. Mas, esse cara é um cara famoso, né? Então, ele se identificando ou não, pessoal, em regra, ele é um cara conhecido, né? Agora, outros tantos, gente, ou não têm identificação, ou se têm, não dão, né? Então, pra esse... Esse número de outras pessoas que não são identificáveis nesse primeiro momento, gente, a citação deve ser feita por edital. Certo ou errado? Certo, pessoal, né? Por quê? Ou bem a gente dá andamento na processória, ou, né, de outra forma, as ações processórias ficariam paradas, vamos combinar, a de eterno. Então, me parece correto esse entendimento. Vejam, gente, que o Código previu que essa citação pessoal, pra ela, o oficial vai fazer a diligência por uma vez apenas. Uma vez. E vamos combinar que essa ida em alguns locais já é bem perigosa, né? A depender do tipo de invasão. Imagina você contar com o retorno do oficial de justiça pra fins dessa citação de uma vez mais, né? Então, pode falar, olha, uma vez apenas, ele vai ao local e o restante vai ser, vai ser procurado, melhor, vai ser citado por meio de edital. E, obviamente, todos os que não quiseram se identificar, né? Em regra, pessoal, o mandado citatório, não sei se vocês já acompanharam alguma processória, uma reintegração de posse desse tamanho, né? Mas, em regra, é um mandado de citação barra constatação, né? No sentido de o oficial de justiça, ele faz um resumão do que ele vê, né? Então, ele fala, olha, aproximadamente 100 pessoas das quais se prontificaram a serem identificadas, três ou ninguém. Pode acontecer de ser negativa? Pode. Ele tem que voltar? Não. É uma vez apenas. Outras questões, duas, na verdade. Duas intervenções de dois órgãos, pessoal, que tentam, essas intervenções, garantir a lisura do procedimento. E por que eu digo isso, né, pessoal? De novo, né? A gente tem que tentar ver as questões por ambos os lados. Nem todo invasor é bandido. Às vezes, a gente coloca tudo num saco só e fala, ah, tudo bandido. atira, né? E, obviamente, não é assim, pessoal. Há boas pessoas em todos os lugares e más pessoas em todos os lugares também. Por isso, gente, é que o que o código tentou fazer foi trazer para essa discussão em que há no polo passivo muitas pessoas uma lisura de procedimento. Então, para essa lisura, número um, intervenção do Ministério Público. O MP, ele é de intervenção obrigatória aqui. Por conta de duas, né, duas especificidades dessa instituição. Número um, uma muito objetiva, né, a previsão expressa de que o MP deve participar de litígios coletivos pela posse. Então, vejam, aqui, né, a discussão é muito pequena e mais do que isso, né, gente. Quando a gente está falando do interesse dessas pessoas que estão de posse, muitas vezes, irregular, mas estão na posse do imóvel, elas têm o mesmo interesse. Então, se trata essa somatória de interesses de direitos individuais homogêneos. Então, também, isso justifica a intervenção do MP. Então, aqui, não temos grande novidade. O que, aí sim, a grande novidade, pessoal, é a previsão de intervenção da defensoria pública, né, ou seja, quando houver a presença, né, de pessoas em situação manifesta, né, de hipossuficiência econômica, a defensoria pública deve atuar. vamos falar primeiro dessa atuação. Eu indico para vocês, gente, a leitura desse, desse artigo do Conjur, lá de 2018, mas muito interessante, falando dessa atuação que, cada vez mais, é ainda mais prestigiada, né, para a defensoria pública, do que se chama de custos vulneráveis, ou seja, a atuação em prol de quem tem vulnerabilidade mesmo. E qual que é a ideia? Garantir paridade de armas, né, muitas vezes, pessoal, essas pessoas não têm tecnicamente defesa técnica, né, ou seja, eles não têm defesa técnica. Então, até para isso, para garantir paridade, e vejam, paridade não significa um privilégio, né, mas sim, minimamente, que os direitos daquelas pessoas vão ser, sejam, sejam esses direitos quais forem, né, que esses direitos vão ser respeitados. Tá? Então, minha opinião, interessantíssima. O ponto que fica de dúvida, gente, é, o juiz já deve, de plano, ordenar a intervenção da defensoria pública, né, ou seja, a primeira canetada no processo, ele já ordena a defensoria pública para que, a sua intimação para a oitiva, essa é uma questão controvertida, né, gente, porque, é, não necessariamente as invasões, né, mesmo por muitas pessoas, contam apenas com vulneráveis, né, a maioria, às vezes, sim, né, a gente, talvez, se a gente pudesse falar em percentuais, a gente poderia falar numa maioria, né, mas, de qualquer forma, esse é o questionamento, o código não fala, tem que provar primeiro a vulnerabilidade para depois atuar, fala, se houver pessoas em situação de insuficiência, deve haver intimação da defensoria, né, em regra, os poucos que eu já vi, eu não acompanhei, pessoal, pós-novo CPC, antes, alguns, né, atuem diversas processórias com polo passivo, formado por muitas pessoas, mas, não no novo código, mas o que eu tenho visto em termos jurisprudenciais, é intimação no primeiro momento, então, quando o juiz fica sabendo, né, de uma invasão por muitas famílias, e etc, em regra, o juiz já ordena a manifestação da defensoria, até porque, vamos imaginar que não seja um caso concreto, a própria defensoria pode declinar, né, mas, em regra, vamos falar aqui de um senso comum, num senso comum, é a situação envolvida, assim, nas processórias, né, quando lá, polo passivo proposto por muitas pessoas, ok? Bom, pessoal, falei que havia mais uma peculiaridade para essa, para essa figura, né, além de haver citação pessoal daqueles que sejam identificados no local, e por edital de todos os outros, né, o código ainda previu a ampla divulgação da ação, né, e me parece correto, pessoal, então, olha que interessante, alguns exemplos que são dados, anúncio jornal, jornal convenhamos, né, gente, cada vez menos jornal é lido, né, infelizmente, mas o fato é, e, cada dia é mais raro, mas, rádios locais, há muitas cidades brasileiras em que o rádio ainda é muito forte, né, é meio de comunicação, efetivamente, né, publicação de cartazes na região do conflito, muito comum, gente, contratar carro de som para passar na porta, né, aí vocês falam, para quem será, né, o corajoso, ou a corajosa empresa contratada para passar com carro de som, né, porque vocês sabem, né, gente, quem é o mensageiro de más notícias, em regra, sofre, né, as consequências da mensagem, né, já houve casos nesse sentido, sim, mas, é muito comum colar, né, colar cartazes nas proximidades, em postes, em muros, né, e me parece que isso é muito adequado, pessoal, porque, é aquilo, é, meu pai sempre falava, né, multidão nem sempre tem consciência, né, então, as multidões, às vezes, há aqueles que estão ali sabedores do motivo que estão ali, e outros não, então, quem quiser tomar seu rumo de forma diferente, pode tomar, mas para isso tem que ter ciência da existência da ação, né, claro, pessoal, que há grupos, e sabemos disso, grupos organizados, né, com uma figura proeminente, né, aquela que realmente passa as informações para todos, mas o fato é que essa publicidade eu acho absolutamente essencial, edital, porque se a gente fala em edital, né, gente, quem lê edital, né, então, é uma figura fictícia, importante para dar andamento aos processos, eu não nego isso, claro que isso é importante, mas o fato é que o efetivo conhecimento, né, de todos os que estão ali é muito importante para a regularidade do procedimento, perfeito? pessoal, falei para vocês, se há previsões que são elogiáveis, outras, gente, infelizmente, saíram do trilho, né, e por que que eu digo que saíram do trilho? Porque essa que a gente vai ver agora, é, para ela, houve uma mudança no processo legislativo no curso da tramitação do novo CPC. Vamos ver o que que restou disciplinado lá no artigo 565 e depois a gente faz essa crítica histórica, né, vejam lá, pessoal, o caput desse dispositivo diz o seguinte, quando o esgulho ou a população afirmado na petição inicial, houver ocorrido há mais de ano e dia, o que significa dizer que o esgulho ou a turbação ocorreu para além de ano e dia, pessoal? Aqui está disciplinando as possessórias de força velha, lembra? Força nova dentro de ano e dia, esgulho ou turbação, e posse velha além de ano e dia. E aí, o que o juiz deve fazer nessa hipótese? É o que restou consignado pela letra da lei. O juiz, antes de apreciar o pedido de medida liminar, deve designar audiência de mediação dentro de 30 dias. Pessoal, bom ou ruim? Primeiro, aqui é a crítica que não só eu, a doutrina inteira faz. Sofreu esse dispositivo, gente, uma alteração no curso do andamento do novo Código de Processo Civil. E que alteração foi essa? A redação originária do anteprojeto, em boa parte do procedimento legislativo, previa, pessoal, a existência dessa ação, não, melhor, dessa audiência para as ações processórias de força nova. Força nova. Por quê, gente? É aquela ideia, o litígio está ali, né, está latente. Então, nada melhor, é a ideia do legislador, que todo mundo sentar a mesa e tentar resolver. Vamos colocar um prazo para a sua saída? Que tal, né, lembre-se, são inúmeras famílias, né, que tal seis meses? Seis meses é suficiente? Ou seja, uma parte ouvindo a outra para tentar chegar a um consenso. Muitos de vocês devem estar se imaginando. Cris, vamos combinar, né, em alguns casos não ia adiantar nada sentar na mesa de audiência. Sim, mas vamos combinar também, né, gente? Essa mesma dificuldade existe em qualquer outro tipo de processo, vocês concordam? Né, tem processos de clientes nossos que a gente já fala, ixi, não sei por que está marcando essa audiência de conciliação, porque não vai dar em nada, é muito litigioso, mas foi a intenção do código dando prestígio a um eixo paradigmático do próprio código, que é a autocomposição. Então, se funcionaria ou não, vamos combinar que essa dúvida reside em qualquer litígio. Aqui, com mais força, às vezes sim, né, gente? Se a gente pensar em invasões em que não há uma cabeça, né, ou seja, uma pessoa em que você tem uma figura proeminente e que essa poderia oficiosamente representar a, né, a, o restante dos invasores. Olha que legal o Bruno aí, já tive um caso assim, olha que legal, foi acordado 120 dias para a saída delimitando uma determinada área da fazenda invadida e deu certo, é isso. Essa é a ideia, né, pessoal? Porque, essa é uma temática, né, gente, que eu tomo muito cuidado para falar dela porque em regra ou se tem um pensamento ideológico num sentido ou em outro. Isso é muito ruim, né, gente, para nós profissionais do direito e para todo mundo, mas para nós principalmente, porque, ora a gente pode estar de um lado, pessoal, ora a gente pode estar do outro, né, somos advogados. Ah, não, eu não advogo para esse tipo de pessoa, né, ok, né, liberação nossa, a gente tem liberdade, né, de escolha, mas o que eu quero dizer? As realidades, pessoal, são diferentes umas das outras, né, igual o caso do Bruno, deu certo no caso concreto, né, ou seja, sentaram a mesa, discutiram, ajustaram o período de saída. E isso, gente, muitas vezes, você pode imaginar, por 120 dias, em 30 dias, eu coloco para fora. Pessoal, né, quem já acompanhou reintegração de posse, meus amigos? E qualquer uma, tá, gente, eliminar de reintegração de posse, ela é muito traumática. e eu digo isso porque eu já divulguei para construtoras, agora não mais, né, então eu costumo brincar, né, gente, que eu já cumpri a minha estadia no caminho do inferno e agora estou aqui de novo, né, fazendo a minha purgação. Pessoal, tudo isso, brincadeira, claro, né, mas foi um período muito importante para eu ver os dois lados. Eu divulguei muitos anos, eu divulguei sete anos, para construtoras. E agora eu divulgo em regra, né, para pessoas que fazem compra e venda e etc, e contra eles há prevenção processória. Então, ver os dois lados, pessoal, é muito importante e saber que é uma, o cumprimento de uma liminar de reintegração de posse é muito, é, é muito traumática o cumprimento é traumático, é importante para a gente ter esse olhar mais conciliador. Às vezes, a pessoa pede três meses, às vezes, você fala, não, quero hoje, né, e, pessoal, o processo se arrasta, porque aí consegue uma liminar no tribunal e fica parado até o final. final. Então, assim, às vezes, um acordo mediano é melhor do que uma boa disputa ferrenha na letra da lei, né? É claro que vai falar isso para o proprietário possuidor, né? Ele fala, eu quero agora, o meu envolve é meu, né? Então, de novo, importante a gente ver os dois lados, né? E esse exemplo do Bruno foi bem bacana para isso, né? Mas o fato é, gente, se a ideia originária do anteprojeto do código era pegar o conflito ainda muito ferrenho, né? Muito latente, o que restou disciplinado pelo novo CTC foi a audiência nas ações processórias de tosse velha. E aí é um problema, né? Trago aqui para vocês, por exemplo, o entendimento da professora Rita de Vasconcelos em que ela fala, olha, perdeu o sentido originário, né? E pela letra da lei, pessoal, o juiz, ele não é obrigado pela letra da lei, né? Ele não deve, deve no sentido de ter que, né? Marcar essa audiência para tentar aproximar as partes. Já vi julgados disciplinando essa questão, pessoal. Ou seja, o juiz marca o autor fala, eu não quero e o código não previu. E aí ele vai transmitir para o tribunal com o agravo de instrumento, obviamente com base na taxatividade mitigada, porque não é uma hipótese de agravabilidade do novo CTC. Mas já vi alguns julgados nesse sentido. Em regra, pessoal, são poucos, tá? Aí vem, Renata, é consenso, é questão de consenso, pessoal. é claro, quando você sabe que a figura que está ali é uma figura profissional, e vejam, gente, de novo, não estou divulgando nem para A, nem para B, estou falando juridicamente da figura. Quando a gente está diante de uma figura profissional, a coisa fica mais complexa. Essas figurinhas que todo mundo conhece, porque aí você vai falar de bom senso, boa fé, é muito difícil sabendo que um cara faz isso e ganha dinheiro para caramba fazendo isso. Está longe de ser um hipossuficiente. Ele vai ganhando dinheiro e passando as pessoas para trás. Ou seja, é caso a caso, lembrando, gente, que o Código de Processo Civil, no artigo 139, em um dos seus incisos, prevê expressamente a possibilidade de um juiz a qualquer tempo designar audiência de conciliação ou mediação. Então, me parece que apesar de não haver disposição expressa, haveria a possibilidade de, em determinados casos, se designar essa audiência. O fato é que o Código previu essa audiência para as ações de força velha. Aí é um probleminha para a gente gerir, né? Importante ainda falando dessa audiência, o MP é intimado e também a Defensoria Pública, com aquela vírgula que eu falei para vocês, né? O Código fala que a Defensoria vai ser intimada sempre que houver parte beneficiária da justiça gratuita. Vejam que em um dispositivo ela fala em hipossuficiência financeira e é que parte beneficiária da justiça gratuita. Pessoal, aqui me parece um equívoco do legislador, né? E por quê? Porque muitas vezes se a gente está falando de uma audiência lá no início do procedimento, as partes nem estão no processo ainda para pedir a gratuidade, né? Então me parece que a ideia é existe essa fumaça, esse fomos de hipossuficiência? Eu acho que a Defensoria deve ser intimada. Aí o que ela pode falar é, não, eu não vou atuar porque no caso concreto você só tem profissional ali de desgulho, de curvação. Bem, outra previsão importante, gente, mas aqui não é um dever para o juiz, é uma faculdade, ele pode ou não. Os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana de União, Estado, Distrito Federal ou Município, essas figuras podem ser intimadas, então vejam, podem ser, poderão ser intimadas, né? Para a audiência para se manifestarem quanto a eventual interesse naquele litígio e também sobre a existência de possibilidade de solução de conflito para o conflito processório. mais uma vez, o código se condói com essa situação, né? E tenta atrair pessoas que possam conduzir o processo para uma solução menos agressiva, né? Então aqui também é uma faculdade, tá? Bom, a outra previsão, e vejam, primeira previsão de audiência é essa, aquela para a força velha. E olha aqui, mais uma audiência, pessoal, aí a Renata, mesmo sem pedido das partes, sim, tu e o Renata? Mesmo sem pedido das partes. Claro que a parte interessada aqui em regra são os réus, né? Podem, né? Podem fazer esse requerimento, mas o juiz pode oficiosamente ordenar o comparecimento dessas pessoas, tá? Esses órgãos. uma outra previsão também de audiência pessoal, tá ali no 565 parágrafo primeiro, olha lá, como cedida a eliminar, se essa não for executada no prazo de um ano, a contar da sua distribuição, caberá ao juiz designar audiência de mediação. Pessoal, lá vem a pergunta, e aí? Mais uma questão que quem milita na área sabe, mas Cris, um ano, o autor tá com a eliminar na mão e não cumpre? Ah, pessoal, não é simples, né? Não é simples cumprir e eliminar de reintegração de posse, né? Muitas vezes, depende de aparato policial, vocês vão ver que naquela DPF que eu falei pra vocês, a preocupação do Supremo com essa situação tem sido cada vez maior, né? Pra se evitarem situações, pessoal, como algumas super complexas que já ocorreram no estado de São Paulo, né? Todos sabemos, em que houve verdadeiros massacres, né? Então, obviamente, pessoal, que o cumprimento de uma liminar de reintegração, ela sempre é complicada por termos humanos, às vezes, por termos de violência, então, não é incomum que essas grandes invasões, né? a elas se demore efetivamente pra dar cumprimento a liminar. Ou seja, aqui há uma previsão de tentativa normalmente da designação de uma audiência pra aproximar as partes, né? Ou seja, vejam, um ano pra cumprir uma liminar já concedida. E aí? Um ano? Será que no frigir dos ovos não seria interessante, sei lá, assim como no caso do Bruno, dar mais seis meses pra sair voluntariamente do que uma medida, como eu disse, muitas vezes traumática? Então, são questões que, obviamente, dependem muito da forma conduzida pelo autor dessas demandas. Mas aqui, mais uma previsão de, como a Renata falou, de bom senso, de aplicação de um bom senso na condução do litígio. Aqui, gente, uma previsão é, Renata, isso pode acontecer. Ah, dois, seis meses e o cara não sai. Pessoal, não acontece. Então, acontece. Isso, gente, vamos combinar, né? Ah, 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 Bruno, saíram, mas colocaram fogo. é um problema. É um problema, né? Dois problemas aqui, aí é que está. A minha experiência de desocupação voluntária, Bruno, é positiva. E eu estou falando de todos os níveis, tá, gente? Todos os níveis, todos. Não só para os casos em que eu atuei de litígio coletivo, como os individuais também. por que que eu digo isso? Porque o contrário quando é, quando ocorre a desocupação forçada pessoal, esse tipo de conduta que o Bruno comentou aqui me parece até mais comum, né? Então, os caras mesmo saem, mas quebram tudo antes de sair. Muitas vezes, gente, sem falar que todos os casos, em todos os casos isso acontece, né? Generalizar nunca é bom, né? Mas, como o Bruno falou agora, ainda assim, é a melhor opção, né? O problema que a Renata trouxe, pessoal, é fato, né? É fato, que é a questão de se combina, coloca no papel e eles não cumprem. Em regra, gente, o que que isso facilita? Isso facilita o fato de que, em regra, esse tipo de acordo prevê a desocupação forçada e imediata no caso de descumprimento. Então, você pularia uma etapinha ali, né? Então, a possibilidade, gente, de, por exemplo, de se conseguir uma liminar para se manter no imóvel depois de ter sido dado o prazo, né? Para que eles desocupassem voluntariamente o imóvel é muito pequena. Por que que eu falo isso, gente? que milita na área sabe. A depender das câmaras em que tramitam os agravos no Tribunal de Justiça de São Paulo, a gente já sabe mais ou menos para que sentido que eles vão, né? Então, assim, tem algumas turmas julgadoras muito protecionistas das pessoas que estão no imóvel e outras tantas mais protecionistas dos autores. e aí é uma roleta russa, né, meus amigos? Agora, num caso como esse, a probabilidade de a gente ter uma, de ter uma decisão liminar mantendo na posse em virtude, né, do descumprimento de um acordo, aí, a probabilidade é muito pequena. Eu não me recordo, pessoal, de ter visto nenhum caso, né, e por que justamente essa é a questão. Aí a Gabriela traz uma outra questão, gente, que a gente tem que analisar. É aquilo, é, de novo, né, eu não estou pedindo para ninguém aqui ser um militante, né, das invasões, coisa não é essa. Realmente, tem, por vezes, eles não tem para onde ir mesmo, né, é isso, questão de moradia, né, essas ocupações são para a própria moradia, né, é exatamente isso, Gabriela, eu concordo totalmente com você, né, esse, para mim, me parece que é o ponto, né, gente, e mais, só, deixa eu ver se é agora, isso, vou falar em seguida dessa preocupação que o STF tem tido com essa situação que a Gabriela trouxe para nós, né, é por isso, gente, que assim, eu peço, né, para que a gente se desarme de preconceitos, preconceitos mesmo, né, que a gente tenha sobre essa questão, seja para um lado ou para o outro, né, me parece que há excelentes fundamentos em prol de quem foi desapossado, claro que há, gente, propriedade e posse na mão deles, então eles querem de volta, por outro lado, gente, né, a gente tem que trabalhar também com a ideia de que muitas dessas invasões ocorrem por total e absoluta ausência de ter para onde ir, como a Gabriela bem falou, né, então, assim, eu não conseguiria precisar para vocês, pessoal, percentuais, né, há, há sim os profissionais, mas, pessoal, para quem milita na área, nós sabemos que boa parte, e aí eu não sei precisar mesmo, é, boa parte, simplesmente não tem grande, né, por isso, gente, aí a Gabriela, né, que falou, função social da propriedade, né, eu concordo, Gabriela, aqui eu vou falar só um minutinho sobre isso, né, cada dia que passa, pessoal, né, me parece mais absurdo, é, a gente ter, e eu não sei solucionar isso, tá, gente, por favor, fica aqui só a constatação fática, tá, é, e eu não estou sendo partidária, eu quero deixar isso muito claro, eu estou falando com o ser humano, que vê a situação de outros seres humanos, né, cada vez me parece mais absurda a existência de, né, de, de propriedades que não atendem a função social, né, e de novo, gente, ah, você é comunista, pelo amor de Deus, gente, eu não sou comunista, adoro meu capital, né, não é isso, não é questão de ser comunista, é questão mesmo, de, de olhar e ver, pô, tem alguma coisa errada, errada, aí, a perguntinha clássica, mas Cris, como que você resolve isso, então? Eu não sei, eu não sei, né, é, e aí o Rodolfo, né, moradia, direito social, claro, dignidade da pessoa, né, é, o que eu sei, gente, ele tá errado, o que fazer, sinceramente, é, já estão soltando o rojão aqui, pode ser, pessoal, e meu, eu tô chegando lá, tá, então, já tô, já tô alertando vocês, porque já ficou doidinho aqui, então, pode acontecer, eu tô em casa, hoje eu resolvi não ir pro escritório, pra não pegar trânsito, né, então, eu tô dando aula de casa, então, já peço desculpas antecipadamente, mas é isso, né, e de novo, né, gente, é, não tô militando em prol de invasão, é só uma questão humana, que me incomoda muito, né, eu sou mineira, né, eu moro em São Paulo há mais de 20 anos, mas eu sou mineira, então, eu vou muito pra Minas, né, e eu ando muito de carro lá, eu adoro, né, e só uma coisa absurda, assim, tanto espaço e gente debaixo da ponte, sabe, e de novo, não tô fazendo, né, não tô fazendo apologia de nada, é só pra mim uma situação muito incômoda, né, sem deixar, e isso, isso pra mim é importante, gente, eu tô pontuando isso, mas de novo, é pelo nosso ordenamento jurídico, tá, quem é proprietário barra possuidor, tem direito de reaver a posse, o que eu acho que a gente precisa ter esse joguinho de cintura é, como fazer, entendeu? Como fazer, né, e é essa preocupação que vem externada nas decisões do Supremo, né, aí a Gabriela, nem a senhora, nem ninguém tem uma solução imediata, o que os movimentos sociais fazem é tentar criar uma solução, quando vem, fazem ocupações, pois dessa forma chamam a atenção do problema, além de resolver no curto prazo, e é isso, né, são os períodos, né, em que, de uma forma, muitas vezes, muito precária, né, Gabriela, se acaba mantendo, tendo moradia, precária, mas tem, né, então, é isso, é só esse prapontamento pessoal, humano que eu faço, só, né, por isso que, que eu sou uma entusiasta, das audiências de mediação e conciliação aqui, de novo, para todas as partes pessoal, para todas elas, é melhor um ajuste, um acordo, a essa, essa desocupação, às vezes, violenta, né, então, ficam aqui os apontamentos para a gente pensar, só isso, tá, só vou falar de uma outra, última previsão, gente, expressa, né, do código, para depois falar dessa DPF, que eu estou mencionando para vocês, porque houve novidades recentemente, né, só para noticiá-las para vocês, então, vamos lá, previsão de uma inspeção judicial, o juiz, ele pode comparecer à área, objeto do litígio, né, para quê? Para fazer constatação de como está aquela, aquela, aquele litígio, é comum, pessoal, em todos os casos em que eu participei, em apenas um, o juiz foi, detalhe, foi caso, antes do novo CPC, que não havia essa previsão, só que a inspeção judicial é um meio de prova existente, desde o código de 39, então, é uma possibilidade para os juízes, só um caso, em um caso, o juiz foi e compareceu no local da invasão, né, é, críticas, poderíamos fazer, é, justificativas, outras tantas, mas, por aqui a gente fica só falando dessa possibilidade, agora legislada, de o juiz comparecer à área do, do conflito, tá, e, estava falando para vocês, pessoal, é, nós temos visto uma preocupação com essa, com essa questão muito forte no Supremo Tribunal Federal, né, e especificamente em uma ação, que é a DPF número 828, né, não sei se vocês têm ciência, se não, é, eu coloquei no próximo slide, o, o íconezinho de uma notícia recente desse caso, então, se vocês quiserem ter mais informações, do que aquelas que eu vou passar aqui para vocês, vai estar disponível, tá, mas, o que foi essa DPF, pessoal? É, foi uma DPF ajuizada por partidos políticos, né, em virtude da pandemia, então, previsão que, em detalhe, o Barroso deu a primeira liminar lá em junho de 2021, e ele obstou, ele suspendeu ordem de remoção e despejo de áreas coletivas habitadas, né, então, tanto despejo, como também integrações de posse, né, então, a ideia era justamente nesse sentido de, dessa gama de pessoas que, por, né, por, é, natureza, já tem uma precarização de moradia, com a COVID, então, imagina, né, sem a moradia para as famílias, então, esse foi o plano de fundo, né, e o Barroso, ele foi prorrogando essa liminar a partir de então, então, seis vezes, seis vezes, seis vezes, até chegar no termo final, que foi, né, a gente está no dia 24 do 11, que foi no dia 31 de outubro desse ano, há pouquíssimo tempo, né, e nessa mesma data, pessoal, apesar de terem, né, de os autores da ação terem pedido nova prorrogação, o Barroso entendeu que a situação, né, da crise da COVID estaria, é, menos problemática, né, e não concedeu mais a prorrogação da liminar, mas determinou um regime de transição pessoal, né, eu acho que inclusive vai muito ao encontro do que a gente estava comentando aqui, né, ou seja, essas três, foram as três principais medidas, tá, gente, então, instalação de comissão de conflito fundiário, né, comissão de conflito para realizar inspeção judicial, e comparecer em audiência de mediação, ou seja, é, o que que me parece, pessoal, que é essa sensibilidade, né, de tentar cumprir as ordens judiciais, ou seja, não é falar, não, não vamos mais cumprir ordem judicial, imagina, né, não é essa ideia, mas tentar fazê-lo com dignidade, né, então é uma tentativa de colocar numa balança os direitos, o direito do autor também, mas desse número muito grande de pessoas, né, mas e dar um tratamento digno para essas desocupações, o que me parece, né, gente, que cenas como a gente já viu no estado de São Paulo, de confronto direto, né, e mortes em reintegrações de posse, isso a gente tem que evitar, mas ao máximo, né, a gente está num estado, né, democrático de direito, né, então, pensar que o cumprimento da ordem vai se dar dessa forma, realmente a gente precisa colocar as coisas, né, nos seus devidos lugares, né, aí o Gustavo, pensa que invasão não é instrumento social plausível, para resolver questões de falta de moradia, concordo, né, não deveria ser, né, cabe ao estado resolver o problema através de políticas públicas, e no caso de imóveis improdutivos, em que não se cumpre a função social da propriedade, a desapropriação, para que a gente reforma agrária. Gustavo, concordo com você, juridicamente falando, né, a gente só tem um problema, né, e aqui, eu não estou falando de A nem B, gente, nunca, nunca, no Brasil se deu atenção à questão da reforma agrária, né, nunca, eu estou falando de todos os governos, perfeito? Então, a crise é comunista, não, não, não sou, O que me parece é que ao lado da questão, e eu concordo com você, Gustavo, esse ponto eu quero deixar muito claro, eu concordo com você, a gente deveria seguir o que inclusive a Constituição manda, né, deveria haver sim política pública para isso, tem tanto espaço improdutivo, senhor, por que não, né, o duro é que a resposta é uma só, por que não, por falta de vontade política, né, gente, falta de vontade política, então, é, se ao mesmo tempo eu concordo com você, ao lado desse entendimento jurídico, de novo, com o qual eu concordo, a gente tem uma realidade premente, uma realidade de pessoas que não têm onde morar, então, é aquilo, gente, é, pensando aqui, não em termos sociológicos, às vezes até antropológicos, né, mas, não, pensando o nosso foco voltado para as processórias, o que que me parece que é possível fazer, Gustavo, não tratá-las, as processórias, com esse piés de um arredondamento social, né, falar, não, peraí, isso aí não é instrumento social, concordo, concordo, mas, ao mesmo tempo, me parece que é possível, é, proceder ao cumprimento das ordens judiciais com mais dignidade, só isso, né, concordo com você, é, eu não vou poder ficar para sempre numa terra que não é minha, né, mas, por outro lado, a saída dessas pessoas precisa ser mais dívida, né, você não pode, eu lembro, gente, não sei vocês, né, uma vida, né, agora eu não assisto televisão, né, não assisto nenhum veículo de, eu leio jornal, é, eu sou das antigas, gente, não, jornal físico, né, eu assino as, faço assinatura eletrônica, mas eu não vejo mais jornal, não vejo mais televisão, só filmes e tal, séries, só, mas por longos anos da minha vida, gente, eu vi o SPTV, né, jornal de manhã, e não era só SPTV, né, todos os jornais, quantas vezes a gente não via aquela cobertura de cima, né, dos helicópteros, de reintegrações de posse, com verdadeiras matanças, né, então me parece que dá para a gente, é, pensar nessa questão mais imediata, de solução dessa questão, é, com menos que a oficina, só isso, né, mas eu concordo com você, qual que é o nosso melhor dos mundos, gente, que a gente passe a ter políticas públicas para isso, porque, isso é um barril de pólvora, né, gente, se estourar, não vai sobrar muita coisa, para ninguém, né, o fato é, que eu concordo, não é instrumento de política pública, não, né, é, mas, eu acho que, obedecendo a requisitos mais dignos, a gente pode compatibilizar direitos, igualmente constitucionais, propriedade de um lado, mais dignidade da pessoa humana, também, né, aí a Renata, tinha que haver uma mudança e permitir o usucapio de imóveis públicos, né, assim, ia aparecer de imediato, eu vou falar de política, é, né, olha que interessante, né, gente, a ideia original da vedação da usucapião de terras públicas é correta, se a terra é pública, ela é de todos, então, o meia doze não pode se apropriar, faz certo, né, mas, por outro lado, a gente tem uma inércia total de todos os governos, por quê? Porque não interessa mexer nesse vespeiro, né, gente, é um vespeiro, você vai mexer com quem tem grana, e com a pressão de quem não tem, então, né, é, é, é sofrido, né, não acredito que a invasão seja utilizada pelos movimentos sociais como forma de solução do problema, mas para manter viva a discussão, Leonardo, o que me parece em alguns casos que até eu acompanhei diretamente, às vezes, gente, não tem, nem discussão política por trás, às vezes, fala, vá, juro, às vezes, não, às vezes, é uma questão de sobrevivência, de grande parte de quem está lá, né, é, eles querem ter, precariamente, onde ter um teto, porque, pelo menos, você vai, né, sua família, você e seus sete filhos, vão ter onde ficar com menos frio, né, então, às vezes, também, e aqui é só para a gente pontuar, gente, não quero convencer ninguém de nada, é só um pouco da minha experiência nessa área, né, às vezes, a gente pensa em, como movimentos concatenados, mas, às vezes, essas invasões são pontualíssimas, né, para fim de, ó, quero ficar hoje, quanto tempo der, né, mas vejam, né, gente, ótimos abordamentos, viu, gente, maravilha, super bacana, toda a discussão, eu acho que todos têm razão, de verdade, eu não estou sendo política, não, né, O que é importante é a gente ver um lado do outro, e para tudo, não importa o pensamento originário que você tem, mas falar, peraí, os dois têm o direito, né, agora é uma ação processória, e aí, como cumprir essas decisões com mais dignidade? Eu acho que isso dá para compatibilizar, né, beleza, pessoal, ó, parabéns para vocês, viu, show de bola, né, Pessoal, vamos fazer o seguinte, são 10h20 agora, e a gente está bem na quebra de matérias, próximo tema, a gente já vai virar, né, vamos para outra, para outra discussão. Então, vamos fazer nosso intervalo agora, porque senão eu falaria 10 minutos e pararia, acho que é melhor, né, imagina, Léo, eu acho que todo mundo, né, a gente precisa ter, né, gente, sensibilidade para ambos os lados, porque senão fica aquela coisa, né, você vira militante no mau sentido, existem militâncias bacanas, né, mas no mau sentido, né, é mesmo, ter a percepção de, de que as duas partes têm, em alguma medida, em alguma medida, tem razão, aí a gente tem compatibilidade, difícil, muito difícil, né, mas bora lá, vamos tomar o nosso cafezinho, gente, são 10h20 aqui, no meu, 12h22, no meu relógio, 15 minutinhos, gente, 10h35, eu estarei por aqui, fechado? Beleza, gente, vamos tomar nosso café com dignidade, e a gente já retorna daqui 15 minutinhos, belezinha? Até mais, pessoal, bom cafezinho aí para vocês. Olá, pessoal, vamos retomar aí, a nossa caminhada, a gente, estou colocando os slides aqui para nós, só para, deixa eu ver se é agora assim, né, estamos aí, gente, me ouvem, só me dá um alôzinho pelo chat aí, para eu saber se vocês estão ouvindo, me perguntando. Alguém? Sim, beleza, beleza, obrigada, Gustavo, Marilhi, Fábio, vejo aí uns companheiros de, né, de outros cursos, né, pessoal, que bacana, muito bom, espero que a gente se veja em outras oportunidades, mas ainda temos aí, né, é, isso aí, pegando uns, os nomezinhos conhecidos, isso é tão bom, né, a gente vai encontrando os parceiros de jornada, né, bom, pessoal, pessoal, a Marilhi está sempre comigo, né, Marilhi, que bacana, mas vamos lá, pessoal, é, apertem os cintos, né, porque se até agora a gente falou de questões controvertidas, agora a gente chega no ápice delas, né, a gente vai falar, pessoal, de dois, na verdade é um artigo caput e parágrafo único, que dão ensejo a inúmeras discussões, né, então a minha ideia aqui com vocês vai ser efetivamente tentar trazer os posicionamentos, né, isso é muito importante, né, gente, como eu disse para vocês no início, somos advogados, né, então a professora é advogada, né, coloca a mão na massa, e por hora a gente está de um lado, outras tantas vezes estamos do outro lado, ou seja, quando a gente fala em possessória, pessoal, uma das principais questões que vem à cabeça é, eu posso alegar domínio, tá, o código veio, gente, é, tentando colocar uma pá de cal sobre o assunto, mas vocês conhecem processualistas, né, gente, a gente continua discutindo as questões, e me parece que são discussões bem necessárias mesmo, e a gente, para isso, para a gente chegar no ponto da crítica, a gente vai analisar esse dispositivo, é o 557 do código, e desmembrá-lo em duas, em dois grandes blocos, porque é isso que o código faz, apesar de ser o mesmo artigo, caput e parágrafo único, versão, sobre uma mesma questão, mas, é, em, situações diferentes, e a gente vai fazer a mesma coisa aqui, então, vamos ler, pessoal, o caput primeiro, olha lá, na tendência, de ação possessória, o que que isso significa? Uma ação de reintegração de posse, já proposta, ela está em tramitação, olha lá, é vedado, é proibido, e para as duas partes, hein, gente, tanto ao autor, quanto ao réu, propor ação de reconhecimento de domínio, então, essa é a regra, se tem uma reintegração de posse, tramitando, é vedado a outra parte, a qualquer parte, autor ou réu, propor uma ação, para reconhecer domínio, sobre aquele mesmo imóvel, e aí, o código trouxe uma exceção, que a gente vai analisar também, exceto se a pretensão, for deduzida, em face de terceira pessoa, ou seja, se envolver um terceiro, pode, entre autor e réu, da possessória, não, então, calma, tá, gente, fiquem tranquilos, porque, aqui é só introduzindo o assunto, em seguida, a gente vai falar, né, de forma aprofundada, sobre essa vedação da propositura, ou de ação dominial, o parágrafo único, gente, traz outra situação, é o que a doutrina chama, de exceção de domínio, então, olhem lá, não obsta, ou seja, não elide, né, a manutenção, ou a reintegração de posse, a alegação de propriedade, ou de outro direito, sobre a coisa, o que que significa? Se existe uma ação possessória, tramitando, o réu, não pode alegar, exceção de domínio, ele não pode alegar, que ele é proprietário, logo, contra ele, não poderia ser concedida, a reintegração de posse, segurem as perguntas, um minutinho, a gente vai falar sobre isso, de forma aprofundada, né, ainda em bloco, pessoal, o que que tá por trás, desses dois dispositivos, eu tô separando mesmo, porque são duas hipóteses diferentes, mas é, são hipóteses que se complementam, por quê? Aqui eu faço o link, né, a ligação, gente, com a primeira aula que a gente teve, e hoje eu ressaltei uma vez mais, respondendo as perguntas, da primeira aula. Pessoal, a ideia, é de dar uma, uma, uma prerrogativa, uma, uma prevalência mesmo, à figura da posse. Quando eu discuto, a posse pela posse, eu não posso entrar com questões dominiais, ah, mas eu sou proprietário, não posso, por quê? Por conta da autonomia desses dois instrumentos, pessoal, desses dois institutos. Posse é absolutamente autônomo de propriedade, e justamente, essa autonomia é que gera essa limitação cognitiva, tanto na propositura de ação, como também na defesa apresentada pelo rei. Então, gente, segurem aí, vamos começar agora a falar do caput, do caput, que é o que eu acabei de ler, né, do 557, que versa sobre a vedação de propositura de ação dominial. Então, vamos lá, o que esse dispositivo diz, gente? As partes não podem promover a ação visando ao reconhecimento do domínio, enquanto pendente a ação processora. Tá? Primeira pergunta que vem à cabeça, e corretamente, ué, e não é um direito de ação? É um direito constitucional? Eu estou proibida de propor uma ação? Sim, você está. Vejam, gente, o Supremo Tribunal Federal, sob a égide do Código de Processo Civil antigo, ele já havia disciplinado, ou decidido essa questão, entendendo que não havia inconstitucionalidade no dispositivo respectivo, ou seja, o mesmo dispositivo do Código de 73, que tem, né, redação muito similar ao atual. Por que, pessoal? O que o Supremo entendeu, e eu já digo pra vocês, o que a jurisprudência continua entendendo com o novo Código, é que essa previsão legal concede uma condição suspensiva para o exercício do direito de ação, petitório, ou seja, fundado no direito à propriedade. Ou seja, por enquanto, enquanto não se dirimir a posse, eu não posso discutir a propriedade. Isso lá, o Supremo já tinha decidido isso. E agora, pessoal? Como que está o entendimento, né? Já dei um spoilerzinho, falei pra vocês que a jurisprudência continua nessa toada. pequeno parênteses, gente. Daqui pra frente, tudo o que eu falar pra vocês vai ser em termos majoritários, tá, gente? Majoritários. Por quê? Não é incomum, gente, a gente ver julgados em sentido contrário, né? Esse tema é o tema mais controvertido das possessoras. Então, por isso, se é controvertido falar que existe uma resposta única, tá equivocado. Mas, olha, o que eu vou mostrar pra vocês agora, em decisões recentíssimas, do Supremo, primeiro do Superior Tribunal de Justiça, em algumas matérias do Tribunal de Justiça de São Paulo, é que essa separação que a lei apregoa, né, entre posse e propriedade, continua vigendo como regra. Então, vejam lá. Ao final, são três slides, tá, gente? No final tem o número do julgado do STJ, tá? Então, fiquem tranquilos, vai estar aí pra vocês. O que que esse julgado disciplinou, pessoal? O caso concreto tinha sido uma ação de emissão na posse ajuizada pelo proprietário. E aí, vamos ver o que que o STJ entendeu. Vejam lá. O 557, estabelece a impossibilidade de debater-se o domínio, ou seja, a propriedade, enquanto pende discussão sobre posse, deixando evidente, assim, a clássica concepção de que a posse é direito autônomo em relação à propriedade. E, portanto, deve ser objeto de tutela jurisdicional específica. Então, vamos lá. Cabe salientar que a proibição do ajuizamento de ação petitória enquanto pendente a ação processória não limita o exercício dos direitos constitucionais de propriedade e de ação. Aqui é interessante até fazer essa remissão, né, gente? Não apenas existiria discussão contra o direito de ação, mas é o direito de ação e de propriedade também, né? Representando, ao contrário, não é uma limitação, é uma mera condição suspensiva do exercício do direito de ação fundado na propriedade. E aí, e na prática, como que isso se resolve, pessoal? A ação processória ajuizada na pendência, não, desculpa, petitória ajuizada na pendência de processória deve ser extinta sem resolução do mérito. Por quê? O que falta pressuposto negativo de constituição e desenvolvimento válido do processo. Qual foi a conclusão do caso concreto? Veja, né, gente, um julgado do ano passado do Superior Tribunal de Justiça. É vedado o ajuizamento de ação de emissão na posse de imóvel na pendência de ação processória envolvendo o mesmo bem. Em outras palavras, pessoal, qual que é a ideia do legislador e me parece uma ideia correta. A ação, por exemplo, de reintegração de posse, gente, ela tende a ser mais rápida. Aí você fala, Cris, você está sendo contraditória. Lá na frente, você falou que demora mais de um ano para cumprir e eliminar. Claro que há casos e casos, né? Claro que há. Envolvendo muitas pessoas, costuma ser um feito mais demorado, né? Mas, em regra, né, com provas bem feitas, pré-constituídas, é um feito que não demora tanto tempo, é um processo que não demora tanto tempo. Qual que é a ideia do legislador, gente? Olha, primeiro, a gente vai discutir posse. Quando terminar, aí sim, você pode discutir propriedade, né? A ideia aqui, gente, é essa. Apenas em relação à posse é que a discussão vai se manter. E vai se manter onde? Na ação processória respectiva. O proprietário, gente, né, que no caso era uma emissão na posse, falei para vocês no início dessa aula, na aula passada também, a emissão na posse, apesar do nome, né, apesar do nome, ela não é processória, ela é petitória, né? Aí a Camila, a emissão na posse demora muito? Depende. Eu tenho a emissão na posse que está no STJ e a propositora foi há uns seis, sete anos atrás. Então, pode demorar, né, pode demorar, né? O que agiliza muito, né, gente, as ações processórias é justamente a reintegração de posse liminar. Aí vocês falam por que isso agiliza? Gente, eu tive muitos casos em que, uma vez cumprida a liminar, o réu abandonava o processo. Muitos, mas muitos casos, né? E abandona por quê? Pessoal, às vezes ele não quer contratar advogado, né? Din, din, né, pessoal? Graças a Deus, né? Para a nossa satisfação, meu trabalho remunerado, né? Então, ele deixa o imóvel e fala, ah, paciência. É a mesma coisa de despejo, né, gente? Em despejo, isso é muito comum também. O cara abandona o imóvel ou então é cumprida a liminar, ele abandona o processo e fala, já saí do imóvel mesmo. Então, às vezes, a processória, com esse mesmo viés, ela é, ela é mais, é, ela é mais célebre de ser, de tramitar, digamos assim, né? Bom, outro julgado também do Superior Tribunal de Justiça, pessoal, aí eu vou, depois eu vou responder a Mainá, tá? que aí eu vou falar de terceiros, e aí eu já te respondo, não é nada. Outro julgado aqui do STJ também, pessoal, diante da natureza petitória de ação demarcatória, pessoal, depois vem o quadrinho que eu mandei pra vocês, do professor Neve, tá lá, demarcatória, ação demarcatória, petitória, petitória, tá? Não é possível o ajuizamento dela, dessa ação, enquanto pendente a ação processória entre as partes. Ou seja, gente, qual que é a ideia? Ah, eu tá me ferindo o meu direito de propriedade, tá ferindo o meu direito de ação? Pessoal, não, esse direito tá suspenso. É uma prioridade mesmo, né, uma prerrogativa que se dá a um fenômeno que é muito dinâmico quando a gente viu na última aula, né, que a posse é um estado de fato, né, então, a Renata, ah, não, se abriga, é sensacional, ela é uma ótima processualista, né, gente? Ter essas figuras no Superior Tribunal de Justiça é muito importante, né, porque as questões infraconstitucionais, né, do código, de leis esparsas, processuais, vão todas pra lá, então é muito importante, né, é a força da mulher, isso aí, Renato, aquele momento, né, aquele momento Marisa, né, de mulher pra mulher, mas é isso, brincadeira, viu, gente, todos bem-vindos na discussão sempre, né, mas a ministra Nancy, ela é muito, mas muito técnica, nem sempre eu concordo com os posicionamentos dela, mas isso faz parte do jogo democrático, né, gente, realmente tem muitas decisões com as quais eu não concordo, mas são todas muito bem fundamentadas, os votos dela são indecentemente, é, bem fundamentados, é que eu indecentemente no bom sentido, né, ela é muito, muito, uma excelente ministra, né, aí eu começo a introduzir, pessoal, em alguma medida, vou margear o assunto, a pergunta que a Mainá fez pra gente, né, mas vamos falar do que o código prevê, e aí eu vou responder a pergunta dela. Vamos lá, vejam, gente, que aqui o código estipulou uma regra na primeira parte do caput do 557, entre autor e réu da possessória, então vejam, entre eles, nem o autor, nem o réu, ou seja, é uma via de mão bupla, né, ninguém vai poder discutir em outro processo, propor ação detetora. Bom, agora, em relação à terceira pessoa, uma outra pessoa, isso é possível que aconteça. Então, um exemplo clássico, né, gente, o imóvel é objeto de reintegração de posse entre A e B. O que que os dois estão discutindo? De quem é posse, né? Vamos imaginar, pessoal, né, que esse imóvel seja invadido por uma terceira pessoa, e acontece, né, gente, vamos combinar que o fenômeno possessório é muito dinâmico, né, então uma terceira pessoa invada aquela propriedade. O que que isso significa, gente, quem detém o título em relação àquele imóvel pode propor ação perpetitória sem problema nenhum. Beleza? Ou seja, a discussão sobre propriedade está obstada, proibida entre as partes, não em relação a terceiros. É uma inovação do novo código, mas que, em alguma medida, a gente já tinha decisões, né, no código antigo deliberando sobre isso. E aí, Mainá veio e falou o seguinte, seria possível a pessoa que deseja emissão na posse se habilitar na possessória como terceiro interessado? Uma pergunta muito interessante, né, gente, o que que essa pessoa, né, que está, que, vejam, que aqui, na verdade, né, Mainá, eu estou tentando concretizar o que você está falando. O que que me parece? que como a vedação, a vedação é entre as próprias partes, então, lembre-se, né, é a primeira parte do caput do 557, essa figura do terceiro não estaria, não estaria presente. Concorda? Por quê? Eu estou falando de A e B na possessória e uma petitória ajuizada, discutindo a propriedade sobre o imóvel, ou por A ou por B. Então, você não teria no âmbito da vedação a figura do terceiro. E se terceiro houver Mainá, há possibilidade de propositura de ação contra ele. Ou seja, a vedação aqui aproveita ou diz respeito apenas às partes. Então, em alguma medida, a gente estaria, a gente estaria resguardado pela previsão, pela nova previsão legal envolvendo o terceiro. Então, me parece que essa previsão não estaria desguarnecendo o terceiro, não. O terceiro poderia ser objeto do cinto. Tá bom? Beleza? Pessoal, seguinte, não é aqui, no entanto, gente, né, Mainá? Mas penso que talvez o magistrado entenderia que a habilitação de terceiro poderia criar uma confusão no processo. É, muito se discute, e aqui, Mainá, a sua pergunta tem pertinência, quando essa terceira pessoa também está discutindo a posse, né, se ela poderia entrar com uma oposição, falar, não é dos dois não, é minha, é minha posse, né? E existem julgados no sentido de que poderia, então, tecnicamente, não seria nenhuma habilitação. Seria falar, ó, posse é minha. Então, aí, daria pra gente encaixar na figura da oposição. Tá bom? Muito bom, ótimo raciocínio. Bom, tá passando o gás aqui na minha porta, né, gente? Então, desculpem, vocês vão ouvir musiquinhas e etc, né? Mas vamos lá. pessoal, é, não é, no entanto, o caput que traz o maior número de controvérsias. Por quê? Porque essa, esse jogo cruzado de ações acontece. Eu tenho casos, assim, homéricos, né, de duas, três, quatro ações, claro, com objetos distintos, promovidos de parte a parte, né? Acontece. Mas, o que gera maior discussão, pessoal, é o parágrafo único do 5.57, que é a denominada de exceção de domínio, né? Uma previsão, gente, que não é inovadora no nosso sistema. É importante que eu diga isso. Mas, nem por isso, ela, essa previsão, deixa de gerar muita controvérsia. Então, vamos relembrar o seu teor e passar as discussões. Não obsta a manutenção ou reintegração de posse, ou seja, não impede manter ou ser reintegrado na posse a alegação de propriedade ou qualquer outro direito sobre a coisa. Na prática, o que isso quer dizer, gente? Vem o autor e fala. Eu estou sendo esmulhado. E vem o réu e fala. Oh, mas peraí, eu sou proprietário. Pode? Não, peraí. Aí junta lá a propriedade. ou não trajo. O cara está lá na posse há 300 anos, vem o autor e fala. Ah, eu quero de volta, hein? Por quê? Eu sou proprietário. A exceção de domínio, pessoal, pela letra da lei, e aí eu vou apresentar para vocês diversas teorias, né? É, a letra da lei obsta à exceção de domínio. Então, vamos falar sobre isso, essas discussões doutrinárias e jurisprudenciais. Primeira visão, pessoal, e que me parece que pela letra do código é a mais correta. Por favor, não me fiquem chateados comigo. Ah, mas eu já fiz e deu certo. Acontece, né? Acontece. Mas, por quê? a gente vai ver isso em seguida, mas não é inovador no nosso sistema, já está no sistema há muito tempo essa previsão. Mas vamos por partes. Primeira, primeira corrente, pessoal, né? É uma visão mais restritiva mesmo, ou seja, dando, é, dando aplicabilidade para a letra da lei. É o que a lei prevê, não há, então, possibilidade de discussão de questões dominais em ação processória. Então, olha lá, não há que se falar em exceção de domínio nas processórias, restando vedada a discussão de propriedade, né? O Marinoni, por exemplo, vai nesse sentido. Misael Montenegro Filho, gente, que eu também indico lá na nossa bibliografia, tem um livro específico, né, muito bom, prático, sobre as ações processórias, também fala, né, é vedada a utilização de argumentos fundados no domínio, mesmo de forma excepcional. Esse autor, gente, ele critica o dispositivo, fala, olha, não devia ter sido assim, devia ter sido mais flexibilizado, porque a nossa realidade é um pouco diferente, mas aí ele conclui, fala, olha, mas com a letra da lei tal e tal ela está posta, não dá, não daria para ter outra interpretação, né? não é a única visão do sistema, gente, né? Existe uma visão permissiva, aí eu cito aqui o professor Lúcio Delfino, professor Lúcio, o que ele diz? Ele fala, olha, não tem jeito de, na prática, recusar que as partes, né, que os litigantes disputem a posse com fundamento na propriedade, né? Então, em havendo discussão, o juiz deveria julgar em benefício de quem se mostra titular, fala, tem dúvida? Então, julga para quem é proprietário, em prol de quem é proprietário. No meio do caminho pessoal, mas em alguma medida, reafirmando a primeira corrente, eu cito para vocês, por exemplo, a professora Tereza Rodalvim. Professora Tereza, tem uma visão mediana, mas que acaba confirmando a primeira corrente. Olha lá, o que ela diz? A discussão dominial pode ser entabulada incidentalmente, mas para que, pessoal? Usando a propriedade como argumento para a demonstração da posse. Veja, é mais um argumento. Então, o exemplo que a Tereza dá é o autor da concessória demonstrando ser o dono, prova também a posse. Por que, mais uma vez, se a gente permitir a discussão apenas com base na propriedade, gente, a gente estaria transformando a possessória em uma petidória, e não é o objeto da possessória. é claro, quem nunca litigou num processo envolvendo uma concessória e juntou lá a propriedade do imóvel? Claro. Todo mundo faz isso, não é, gente? Todo mundo faz isso. É, Rodolfo, eu já tinha lido a sua pergunta, eu quis terminar para ver se a própria exposição te responderia, eu imaginava que sim. Mas vamos lá. O que me parece, né, gente? Claro que você vai falar, eu sou aproprietada, mas esse é o seu único fundamento? Então, exemplo, né, gente? O que mais que eu posso juntar, né? A gente falou disso na primeira aula, né? Mas o que mais? Ó, eu pago imposto, amigo, eu pago em condomínio, né? Eu tenho prova de, isso eu sempre peço, né, para os, né, para clientes, né? Olha, me manda o máximo de correspondência, aspas, né, gente? Atualmente, pode ser correspondência por e-mail mesmo, né? Muitas das contas que a gente paga são de débito automático, mas pelo menos o boleto digital tem. Mas ou então aqueles físicos mesmo, né, que tem pessoas como eu, que são desconfiadas e que guardam as coisas por muitos anos, né? Então, quem tiver de comprovação disso, do exercício da posse pessoal, né, é de novo, né, que são alguns outros exemplos, né, vizinhos, né, que falam, não, eu falo assim, e de novo, cuidado, né, o tão e só fato de eu não ir lá todo dia, toda semana, todo mês, assim, não significa que eu não seja possuidor, eu posso ter emprestado a casa, né? Então, isso a gente já falou na primeira aula, né, questão provatória, mas me parece que não haveria possibilidade mesmo, gente, de a gente se defender, e é que eu tô falando lá do senso, né, tanto na figura do autor como do réu, baseando, nos baseando apenas na exceção de domínio. E por que, gente? Claro, o código de 2015 traz essa previsão expressa, mas detalhe, gente, por que que os civilistas, aí que eu tô falando de processo civil, mas por que? Se a gente pega o Flávio Tartucci, né, se a gente pega a própria Fernanda Tartucci, irmã do Flávio, né, quando ela fala sobre a questão processória, por que que a gente acaba esbarrando em questão do código civil? Vejam que o código civil tá vigente, pessoal, desde 2003, né, código civil de 2002, vigente desde 2003, olha lá, olha o artigo 1210, parágrafo segundo, não obsta a manutenção ou reintegração de posse à ligação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Então, com algumas alterações redacionais, é a mesma previsão ratificada processualmente. Os códigos, né, gente, essa visão é importante de a gente ter, os códigos civil e processual civil, código de processo civil, eles se comunicam em muitos dispositivos, né, são códigos híbridos, né, às vezes o código civil dirige uma questão processual, e a recíproca também é bem-vendida, né, aqui é um caso clássico, né, a gente tá falando do direito material, diálogo das fontes, Júlio, show de bola, né, é isso mesmo, é o diálogo das fontes, né, a ideia, pessoal, de que, se a gente tá falando de manutenção de posse, ou então reintegração de posse, isso obviamente é um direito material exercível processualmente, então ambos tratam, e pra nossa sorte, pra gente não ter discussões sobre antinomia, né, ou seja, conflito de normas, nesse tópico especificamente eles tratam, esses códigos tratam da questão da mesma forma, né, e aí vem, só pra vocês terem munição, né, gente, se estiverem, obviamente, ao lado das, né, das partes a quem aproveita esse entendimento, é, as famosas jornadas de direito civil, pessoal, também tem de processo civil, e civis já são clássicas, né, o enunciado 78 fala exatamente sobre isso, né, o código civil não fez sobreviver à exceção de domínio, então, olha lá, tendo em vista a não recepção da exceção de domínio, em caso de ausência de prova suficiente para envasar decisão liminar ou sentença final, ancorada exclusivamente no direito à posse, deverá ser o pedido indeferido e julgado em procedente, olha que interessante, pessoal, veja, ou bem, ainda que você alegre propriedade, você também tem que demonstrar o exercício da posse, porque apenas falar que você é proprietário não é suficiente, tá, no mesmo sentido, e no C.A.C. 79, gente, a exceção de domínio como defesa oponível às ações processórias, típicas, né, foi abolida pelos códigos civis de 2002, que estabeleceu a absoluta separação entre juízos processório e petitório. Então, isso, ainda, digamos, num viés mais doutrinário, né, e jurisprudencialmente, a gente tem umas questões muito interessantes, né, pra gente tratar. Primeira delas, pessoal, o enunciado de súmula antigo do STF, né, o enunciado 487, né, olha lá, será deferida a posse a quem evidentemente tiver o domínio, se com base neste for ela disputada. Pessoal, de novo, esse enunciado de súmula do STF é antigo, né, a ideia, né, é tão antigo que é anterior a 2002, ok? Então, só pra gente posicionar. É um enunciado de súmula anterior ao Código Civil, né, a dúvida que a gente precisa é, é, ok, é, é, a gente tem uma súmula que não foi revogada, ela continua vigente. a dúvida que fica é, ela remanesce ou ela foi superada pelo Código de 2002 Civil e o Código de Processo Civil de 2015, tá? Pessoal, de novo, aqui, né, subdivisão na doutrina. Marinoni fala, olha, enunciado de súmula não tem qualquer aplicabilidade pra processório, né, ou seja, para as processórias, essa súmula não se aplica mais. O Gajardoni, no entanto, fala, o Gajardoni, gente, pra quem precisar defender a exceção de domínio, o Gajardoni, ele defende que há possibilidade de deferir posse com base em propriedade, tá? E ele fala, tem súmula nesse sentido, ele usa a súmula como um dos fundamentos pra entender que poderia haver a discussão de domínio pra fins de concessão da posse. Então, anotem aí, hein, se vocês precisarem estar de outro lado, né, do lado de quem tá alegando o domínio, o Gajardoni é um excelente doutrinador pra isso, tá indicado na bibliografia, beleza? Por outro lado, a maior parte da doutrina fala que não, né, fala que não há essa possibilidade que o código de processo civil e o código civil. Então, isso aqui, gente, um julgado mais do que recente, né, saído do forno há dois dias atrás, né, então, anteontem, quando a gente tava tendo aula, essa apelação tava sendo julgada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. É um caso em que se apreciou justamente isso, pessoal, é um julgado, gente, que eu indico pra vocês, indico de leitura, por quê? Porque o que ele fala, fala, olha, esse é um entendimento remansoso, esse é um entendimento que prevalece, então, é, doutrinariamente não, né, dogmaticamente, né, didaticamente, é um ótimo artigo, um ótimo atorno pra leitura. Então, olha lá, tá nos autos de uma reintegração de posse, tá, gente? Comprovantes, olha que interessante, autor e réu, comprovantes juntados, pelo requerido, com substanciados por recibos de conta de consumo e manutenção, que revelam indícios de permanência pacífica no imóvel, ao menos desde 2007, beleza? E ainda teve testemunha que veio nesse sentido também. Documentos trazidos pelos autores constitutivos de domínio, o que eles fizeram? Aí que eu respondo a Camila, né? O que certamente eles fizeram? Juntaram a matrícula do imóvel, né, gente? E falaram, ó, a gente é proprietário, né? Ou seja, o imóvel é meu, eu tenho domínio sobre ele. Aí vamos lá. Ausente prova de esgulho, impossibilidade de discussão do domínio, decisão mantida. Ou seja, aí se discutiu a questão da aplicabilidade ou não da súmula 487, né? Ou seja, pessoal, o entendimento tem sido, né, majoritariamente doutrinário e jurisprudencial no sentido da prevalência da impossibilidade da alegação de exceção de domínio. Outro enunciado que a gente tem que analisar também, antiquíssimo, mais antigo até do que a gente acabou de ver, é o 237 do Supremo Tribunal Federal. aqui, gente, não fui eu que escrevi assim, tá? Foram eles. O usucapião até dói, né? Pode ser arguido em defesa, né? Usucapião é uma palavra fenil, né? Mas vamos lá. A usucapião pode ser arguida em defesa, ponto. E aqui eu respondo algumas perguntas que me fizeram na primeira aula. Falei pra vocês, pessoal, algumas das questões, né, que são as mais latentes, já eram objeto dessa aula, por isso que eu deixei pra falar delas aqui. Eu posso arguir em defesa a usucapião? ou seja, não, não, não. Eu não posso perder a posse do imóvel porque, na verdade, eu já adquiri a propriedade. Olha que interessante. Por meio de quê? Da da usucapião. Nosso objeto, né, gente, aqui, da aula de hoje, não é usucapião, né? Ele tá falando de processórios, né? Mas vamos falar da usucapião como defesa. Então, olha lá, isso é muito comum na prática, gente. Na prática, vem a ação de reintegração de posse e o réu alega, não, eu tô aqui há 70 anos. Então, como que eu vou perder a posse? Eu já adquiri a propriedade apesar de não ter exercido esse direito ainda, né? Eu exercito no sentido de propor uma ação de reconhecimento para a usucapião. Pode? Vamos falar sobre isso. Rufem os tambores, né? Pessoal, aqui, a divergência é menor, tá? Existe a divergência de quem não entende por que a resposta deve ser diferente. Por que que eu digo isso, gente? Qual que é o fundamento da usucapião? É a posse. Certo, gente? A posse continuada, pacífica, obviamente, os requisitos para o usucapião são diferentes, né? Então, a depender do tipo de usucapião, né? A gente tá programando, inclusive, a gente fazer pro ano que vem um curso sobre o usucapião, então aí eu cientificarei vocês, né? A gente vai comunicar o curso, mas deve sair lá para fevereiro. Então, a depender do tipo da modalidade de usucapião, a gente tem requisitos específicos, mas em regra, né, pessoal, é o exercício da posse de forma continuada, pacífica, sem resistência, né? Ou seja, a discussão aqui não se daria em termos dominais. não é domínio que é o fundamento dessa ação, e sim a própria posse. Ou seja, em regra, pessoal, em regra, tá? De novo, aqui a gente não está falando em unanimidade. Ah, Cris, no caso meu, eu perdi, pois é, tem, tem jurisprudência no sentido contrário, mas o entendimento majoritário, gente, vem ao encontro da possibilidade de alegar o usucapião em defesa. Importante. Vamos imaginar que eu alegue e o juiz reconheça, né, o que isso vai gerar no processo? vejam, o autor está pedindo a reintegração de posse. Eu falo, não, eu já tenho tempo suficiente para o usucapi. o que que isso gera no processo, pessoal? Regra, tá? A regra. O juiz vai julgar improcedente a demanda, certo? Porque ele acatou a alegação de usucapião. Ele falou, autor, é, ré, desculpa, ré, você foi, você exerceu de forma contínua a posse e, consequentemente, você tem direito ao usucapião. aí a perguntinha que eu não quero calar, né, será, gente, que essa sentença que me aproveita, eu posso ir lá no cartório, né, e falar, eu quero registrar o imóvel no meu nome, porque foi reconhecido, ou reconhecida a usucapião? A regra, gente, é que não. Não. Por quê? Porque eu usei isso como fundamento de defesa pessoal. E mais, tem um outro requisito, uma outra, uma outra fundamentação, até mais importante que essa que eu dei agora. Exatamente. Renata, tem via própria para a gente discutir o usucapião, tem peculiaridades procedimentais imensas, pessoal, né, exemplo, você tem que intimar os confrontantes, isso não é feito dentro de uma processória que tem os seus limites ali, ó, tá? Então, a regra do sistema, pessoal, é que eu posso discutir o usucapião como defesa em ação processória, se o juiz reconhecer a usucapião, isso vai me beneficiar, claro, porque eu vou ser mantida na tosse, isso gera a improcedência da processória, mas, se eu quiser, regra, é, registrar o imóvel no meu nome e, consequentemente, né, é, levar o judiciário, não preciso, melhor dizendo, né, levar o judiciário com todas as suas peculiaridades, uma ação de usucapião para isso, tá? por conta, justamente, de ter procedimento próprio, beleza? E requisitos bem específicos, né, que não cabem dentro da processória. Bom, cito aqui o Gajardone de novo, tá, gente? Detalhe, nessa parte ele é muito bom, então, quem precisar, né, trabalhar com essa questão da usucapião como defesa, cito o Gajardone porque ele é muito, muito bom. Além de, doutrinariamente, ele é juiz e ele, por largos, largos tempos, né, ele litigou na, litigou em várias especializadas em discussão fundiária, então, o cara é muito bom, né? Aí a Thaís, não pode registrar, mas pode ser feita a anotação do registro, sim, né? Isso aí, regra nas ações de juízocapião, primeira coisa que se pede, né? Ó, notícia lá, pra quê, gente? Pra dar ciência de que aquela, aquele imóvel está sendo objeto de juízocapião. Então, há essa possibilidade, sim, né, ou de discussão sobre o juízocapião. Mas voltando ao Gajardone, Gajardone, pessoal, lembra, né, que existe uma exceção do sistema, que é a juízocapião especial urbana, né, lá da lei 10, 257 de 2001. ali, gente, haveria a possibilidade de ensejar registro. Qual é a o problema, né? E aí ele coloca, aqui eu vou falar entre aspas, né? É, poderia ensejar o registro, pesem, ou seja, em que pesem, as dificuldades registrárias e procedimentais que daí advirão. Olha lá, não participação de confrontantes, poder público no processo, não tem intervenção do poder público, né, para fingir o uso copião. Ausência de mapas, memoriais descritivos da área do Capenda, ou seja, especificidades, pessoal, que, ah, que legal, Gustavo, ele é muito bom, né? O Gajardone, cara, eu, eu, quando eu fiz a minha primeira pós-graduação, antes do mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu tive aula com ele também na pós-graduação, fiquei encantada. e aí eu tive a honra de, depois disso, compor um monte de congresso, mesa com ele. E ele é um cara, assim, absolutamente aberto para discussão. Isso é muito legal. Ele não se acha o dono da verdade, apesar de ele ter posicionamentos firmes, né? Então, isso é muito bacana, né? O Gajardone é um cara que merece ser lido, tá, pessoal? E veja, não é a amizade, é realmente a competência do cara, o cara é muito bom, né? Mas, é uma dificuldade efetivamente que a gente tem, né, pessoal? Por quê? Você fala, então tá, vai lá, pode, pode averbar, mas, pode registrar, mas qual que é o problema? E amanhã, se vem o vizinho e fala, opa, o cara entrou 10 metros no meu imóvel aqui e pediu uso do capilhão? Então, a situação, gente, é muito complexa, né? Então, isso pode gerar, no futuro, uma série de discussões que são filhotinhos, né? São filhotes dessa primeira aqui. Mas a regra é que não pode. Beleza? Trouxe aqui para você, só para complementar, gente, alguns julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Ação de reintegração de posse, exceção de uso do capião, sentença de improcedência, tá? Acolhida a exceção de uso do capião, sem, contudo, declarar a aquisição da propriedade da área em litígio em favor dos réus, tendo em vista a necessidade de procedimento especial para tanto, né? Só um parênteses pequeno, gente, muita gente questiona essa parte final aqui. Fala o seguinte, é, mas Cris, é, que procedimento especial, minha amiga? Né? Por que que eu tô falando isso, né, gente? Porque no código de processo civil, código de 73, a gente tinha um procedimento especial de uso do capião. Alguns poucos artigos conversavam sobre ele. e agora a gente não tem mais. Mas há dispostos, dispostos, né, pelo código, algumas, alguns dispositivos que versam sobre o uso do capião. Então, intimação por edital, citação por edital, ou seja, em alguma medida, gente, mesmo não tendo um procedimento especial específico, fato é, que tanto procedimentalmente há especificidades, como também os próprios requisitos para uso do capião são bem distintos, né? Então, isso atrai, acaba atraindo também um procedimento diferente, tá? Mais um juntado aqui para a gente encerrar essa questão. Reintegração de posse, sentença de procedência. Então, vejam lá, pessoal, requisitos do 561, vejam que interessante, o primeiro foi improcedência, aqui procedência, tá? Ou seja, se entendeu pela existência do direito à posse do autor, né? Requisitos do 561, ou seja, a previsão específica, né? De reintegração de posse, preenchido, autorizando a reintegração do autor à posse do imóvel. É o que não comprovou, olha que interessante, o réu tinha alegado uso do capião, mas não comprovou posse, manse, pacífica do imóvel pelo tempo necessário, impedindo o reconhecimento da uso campeão, da uso campeão como meio de defesa. O que é importante, né, gente? Vejam que a discussão, tanto em um, quanto em outro caso, é, a discussão é a mesma. Eu posso alegar uso campeão em defesa? Posso, tá? Em um caso, os requisitos foram provados, então, decisão em seu benefício, no outro não, então, consequentemente, negativa a prestação jurisdicional, mas a alegação foi feita e, consequentemente, é, né, e, consequentemente, a, a, a decisão lhe beneficiou. Aí, Rodolfo, questão probatória importante, né, gente? Prova, gente, são as mais variadas possíveis, né? O que que eu tô falando isso? É, não sei quem, mas um de vocês, na, na, na última aula, me fez uma pergunta muito interessante. Ah, eu tenho, né, se eu tivesse um imóvel na praia, eu nunca vou lá. Pessoal, o fato de eu não estar presente no imóvel todo dia, toda semana, todo ano, né, não significa que eu não seja possuidora do imóvel. Então, eu falei pra vocês, ah, eu empresto o imóvel, isso faz parte, gente, daquela bifurcação da posse, né? Eu continuo tendo a posse indireta quando eu cedo a utilização direta por outra pessoa. Ou seja, pago IPTU, é, né, de novo, se eu empresto, chama as pessoas e fala, quem me emprestou foi a Cris. Ou seja, ela tá exercendo o direito, as prerrogativas de proprietária, mas de possuidora também, né, no sentido de exercer a, a, né, a posse do imóvel. Então, essa ideia de, é, a pessoa não tá lá, é, tendo contato com o bem imóvel, não significa que ela não exerça, de alguma outra forma, a posse. E se exercer, aí, obviamente, formas de comprovação, é, ah, mas tem um caseiro lá, pô, você tem um caseiro, você botou alguém pra cuidar, ele tem a detenção, você continua tendo a posse, né, é, vejam, né, gente, claro que dizendo assim, falando facinho, claro que não é, né, tudo o que diz respeito a fato pessoal, né, aí eu tô falando de posse, eu tô falando de união estável, né, ou seja, institutos que são menos jurídicos, formais, do que fáticos, né, gerando repercussões jurídicas, é claro que a prova fica muito difícil, e isso é fato mesmo, né, mas de toda sorte, é, é um conjunto probatório, testemunha, né, é, tudo aquilo que possa corroborar o exercício da posse, direto ou indireta, tá, pessoal, vamos lá, meia horinha pra gente, né, pra gente finalizar nosso último tópico, que é a questão referente a uma reintegração de posse, a divina de um contrato, gente, muito comum no mercado financeiro, né, eu digo mercado financeiro, estrito senso mesmo, né, ou seja, mercado de concessão de financiamentos, né, caixa, por exemplo, né, você sai de lá com um contratinho, contratinho, né, parece que é uma bobagem, mas com um pacto de alienação fiduciária do bem novo, né, gente, a minha ideia aqui não é explicar minuciosamente essa forma de garantia, né, remeto vocês, no geral, né, a leitura da lei respectiva, né, a 9514 de 97. Eu vou, dar uma introdução pra gente entender como que esse, essa forma de garantia funciona, mas o nosso foco é um artigo em específico, o artigo 30 dessa lei, que disciplina sobre a reintegração de posse, advindo, né, da quebra desse contrato que tenha um pacto de alienação fiduciária. Beleza? Então, assim, ah, qual que foi a formalidade pra notificar isso, gente? É, a lei disciplina pra fins da própria consolidação da propriedade, eu vou falar um pouquinho disso, mas de toda sorte nosso foco aqui é a reintegração de posse, beleza? Bom, bora lá, vamos só entender o qual é esse, quais são os contornos desse contrato, desse pacto, né, gente? O que é alienação fiduciária de bem imóvel? É uma forma de garantia, gente, a mais eficaz do sistema, né? A hipoteca, Cris, pessoal, né, executar a garantia hipotecária é um inferno, né? Aí, outros 500, né? E onde que tá a facilidade, onde que tá a ligeireza desse instrumento, pessoal? Primeiro, ela veio pro sistema lá na década de 90 por conta de um lobby do sistema bancário. pessoal, banco não entra pra perder, né? Vamos combinar. Acho que aqui é uma verdade universal, né, gente? Não depende de qualquer pensamento que a gente tenha, eu acho que talvez aqui a gente pudesse, né, fixar uma máxima. Banco não entra pra perder, né? E, obviamente, pessoal, quando foi, né, pelos juristas desse setor foi apresentada ou apresentado o projeto dessa lei, a ideia, pessoal, era otimizar o mercado imobiliário. A gente tava num período de muita crise imobiliária e os instrumentos até então existentes eram muito vagarosos, muito lentos. e aí, se a gente fala de um sistema mais rápido, obviamente, alguns direitos podem cair pelo meio do caminho, né? Aqui a gente tá falando, gente, de uma figura super controvertida que é uma forma de execução extrajudicial. Ou seja, todo o procedimento de execução dessa garantia da alienação judiciária, ela se dá nessa exerção junto aos catórios de registro de imóveis, né? Ah, Cris, mas tem um monte de ação sobre isso, tem, né? Por quê? Somos brasileiros e não desistimos nunca, né, pessoal? Aí vem a revisional, aí outras ações, mil, pra tentar questionar a aplicação da lei 9514, né? Então, claro que há, mas se a gente vir essa lei, a ideia dela é que a execução se dê de forma extrajudicial, sem intervenção do poder judiciário, e é isso que ocorra, né? Pequeno parênteses, já houve julgados do STJ, do STF, vaticinando a constitucionalidade de medidas expropriatórias extrajudiciais, como a alienação judiciária, né? E está novamente pautada para a discussão a constitucionalidade, pautada não, né? Está pinçada para a discussão a constitucionalidade da 90, da 9514, né? Então, em breve teremos novidades, mas a perspectiva de manutenção do sistema, né? E no futuro não tão breve, talvez até da sua ampliação, né? A gente sabe que há projeto de lei tramitando para tentar levar toda a execução para a senhora extrajudicial, mas vamos entrar nisso, que aí, meus amigos, a discussão é muito grande, né? Mas o fato é, aqui é sim uma forma de execução extrajudicial, não tem menor dúvida, beleza? Vamos explicar um pouquinho o Instituto, gente, porque isso é importante para a gente entender por que que cabe reintegração de posse, tá? Então, vamos lá. O que que é alienação fiduciária? O ativo 22 define, olha lá, é um negócio jurídico pelo qual o devedor, então eu comprei um imóvel, eu sou a devedora, mas preciso de din-din, financiamento, né? Com o escopo de garantia, então eu quero garantir que eu vou pagar, né? Contrata a transferência ao credor, ou seja, eu transfiro para o credor, pessoal, a propriedade resolúvel do imóvel. Eu, devedora, não sou proprietária, ao contrário, quem tem a propriedade resolúvel é o credor. E mais, a posse, isso é importante para nós, guardem isso, a posse também se bifurca, assim como na locação, por exemplo, né? A posse direta é do devedor. O que isso significa? Eu comprei o imóvel, eu garanti com o próprio imóvel. A posse direta, ou seja, o uso, o gozo do bem, imóvel, é minha. Eu posso desfrutar da utilização do imóvel. Mas a posse indireta, olha aí, entenderam? por que vai caber a reintegração? A posse indireta continua com o credor fiduciário. Por exemplo, comprei um imóvel da imobiliária, da construtora, e a construtora mesmo me financia. O que isso significa? Eu transfiro para eles o que essa lei, é uma ficção jurídica, né, gente? O que a lei chama de propriedade resolúvel, então o imóvel não é meu, não é de minha propriedade. O que que eu tenho, gente? Um direito expectativo. Se eu pagar bonitinho, lá na frente, toda propriedade vem para o meu patrimônio. Caso contrário, gente, eu só tenho um direito a essa futura propriedade. Então, também a propriedade aqui, ela fica latente, esperando que eu pague tudo. Pagou, a propriedade vem para mim. Aí eu fico com tudo. Posso direto, posso indireto, propriedade integral. Se eu não pagar, meus amigos, aí que vem a parte complexa do negócio. Só um passo antes de a gente falar do artigo 30, que já é a consequência jurídica. pessoal, aqui vem a parte bem questionável dessa lei, mas não vou entrar nisso, não vamos criticar, porque senão não dá tempo. Vamos só falar objetivamente. Uma vez inadimplido o contrato, pessoal, o que que o credor pode fazer? Ele vai direto no cartório de registro de imóveis e instaura a execução extrajudicial. Eu vou ser notificada a pagar em 15 dias, pessoal, tudo. Vencidas, vincendas, se tiver condomínio, se tiver IPTU atrasado, tudo. Então, aquilo que por mês eu estava pagando 3 mil reais vai virar 400 mil reais em 15 dias para eu pagar. O que vocês acham que a taxa de pagamento é tão baixa? Se eu não estou conseguindo pagar 3, imagina em 15 dias 400. Mas eu sou notificada a pagar em 15 dias. E se eu não pago, gente? Nesse momento, pessoal, o próprio cartório já averba o não pagamento e a consolidação da propriedade em prol do credor. do credor. Aí, óbvio, né? No meio do caminho tem uns leilõezinhos que não são judiciais, né? Vai tentar vender o imóvel, se não, vai ficar com o credor, tá? O que é o que importa para a gente entender o sistema. Bom, e aí? Bom, 15 dias para pagar 400 mil eu não tinha. Consolidou a propriedade em nome do credor. isso gera para ele, pessoal, o direito à reintegração de pós do imóvel. Como que é reintegração, Cris? Justamente, um detalhe, né? Porque o lobby quis assim, é mais rápido, não é? Mas, tudo bem, na lei está muito claro, então, não tem dúvida aqui de qual instrumento a gente deve se utilizar. é a reintegração de pós. Aí vem o artigo 30 e fala, é assegurado ao fiduciário, sessionário, ou sucessores, ou seja, o credor, e também aquele que eventualmente adquiriu o imóvel por conta dos leilões que são realizados. Então, isso vai para leilão. Se vender, o direito à reintegração vai para ele também. Então, é direito dele, a reintegração na pósse do imóvel que será concedida liminarmente para desocupação em 60 dias, pessoal. Então, o prazo que a lei de 90 prevê é o prazo de desocupação em 60 dias. Desde que é comprovada, conforme o artigo 26, a consolidação da propriedade de seu nome. Pessoal, consolidou hoje, no dia 24 do 11 de 2022. O que isso significa? Eu passo a estar esbulhando o imóvel. E aí, eu volto para a primeira parte da aula, né? Sem violência nenhuma, mas é uma agressão à pósse. Não é violento nesse sentido, mas se trata, assim, de uma agressão. É uma ofensa à pósse. a partir desse momento, pessoal, o credor, atual proprietário na íntegra, tem o direito a reintegrar-se na posse do imóvel. O único requisito legal, gente, prova da consolidação da propriedade, gente. Só isso. Só isso. A partir da consolidação, como a petiçãozinha, e eu já fiz muitas, né? Falei para vocês, já divulguei para a construtora. Petição simples, gente. Simplona, né? E um procedimento muito rápido, em regra, a menos, né? Que o réu consiga uma liminar, né? Um agravo de instrumento. Fora isso, costuma ser rápido, tá? a concessão da liminar para fins de reintegração de posse, né? A discussão que acaba sendo travada, em alguma medida, pelos réus dessas processórias, gente, é a regularidade do procedimento de consolidação de propriedade. Vamos imaginar um caso pacífico. Eu não fui intimado, tá? Eu não fui intimado. Então, obviamente, aí detalhe, né? gente, mil discussões como que essa intimação vai ter que se dar, mas vamos entrar nisso, mas eu provo que eu não fui intimado. Aí é possível que a reintegração seja, a liminar seja reformada. Caso contrário, é em 60 dias para deixar do menor. Importante, gente, a lei, ela também prevê, assim como as processórias genéricas, a possibilidade de acumulação de pedidos. além do pleito processório em si, em outras palavras, além de eu pedir a reintegração na posse do imóvel, eu posso pedir e acumular pedidos indenizatórios. Então, vamos ver o que o código fala, desculpa, a lei da alienação fiduciária fala. O que eu posso pedir? Taxa de ocupação. ou seja, lembra que a gente tinha falado das processórias genéricas? Ou seja, um aluguel pelo período em que eu remanescer no imóvel. Gente, às vezes é um péssimo negócio para o réu ele continuar sem razão, sem motivo, permanecendo no imóvel, porque a dívida está crescendo. Então, às vezes é um tiro no pé, porque o cara ele vai lá, às vezes consegue uma liminar, mas caindo naquelas câmaras que eu falei para você, em que o posicionamento é mais pro direito à moradia, de forma genérica, e acaba propelando o processo, mas quando vê ficou dois anos lá e lá vem taxa de ocupação. Então, é uma coisa para se ponderar dentro de advogado e parte, mas o fato é que a previsão expressa a taxa de ocupação. Além disso, despesas com a manutenção do imóvel, então condomínio, água, luz, o que tiver recaído sobre o imóvel também pode e deve ser cobrado do réu, porque ele está esbulhando o imóvel. Além disso, perdas e danos, despesas necessárias à reposição do imóvel do estado anterior. Uma questão, gente, que eu quero discutir com vocês, que eu margiei na primeira aula, mas aqui, pela experiência mesmo, eu ressalto para vocês é a seguinte, o que eu alerto para vocês enquanto advogados dos autores? Então, você está por quem está pedindo a reintegração de posse. Vamos imaginar, o seu cliente adquirir um imóvel num leilão, num leilão extrajudicial da alienação fiduciária e ele quer propor a ação de reintegração de posse. Vejam, gente, há verbas em que, primeiro, a gente vai ter que fazer pedido genérico na petição inicial. exemplo, o último item aí que a lei da alienação fiduciária indica. Por quê? Gente, eu não estou na posse do imóvel, eu não sei se o imóvel está bom, se está ruim, se quando ele deixar o imóvel, ele vai detonar o imóvel, há casos muito conhecidos nesse sentido, pessoal, em que tanto o locatário como também a pessoa que está praticando esbulho detonam o imóvel antes de sair. E aí, obviamente, essas perdas e danos podem ser cobradas do réu. Mas vejam, quando eu propus a petição inicial, eu não sabia se havia o que ser consertado, de repente, o imóvel está bom, o que pode acontecer? Ou então, gente, se ele está detonado, então, de zero até mil até um milhão, sei lá, ou seja, muito dinheiro para retornar o imóvel ao estado anterior. Então, eu faço um pedido genérico na minha petição inicial, que o réu seja condenado a perdas e danos decorrentes das despesas necessárias à reposição do imóvel ao status quo antes. Posso? Posso. Bom, o que que eu já vi na prática, gente, que dá muito problema para o autor. Vejam, se o meu pedido era corretamente genérico, porque eu não tinha acesso ao imóvel quando eu propus a demanda, depois do cumprimento da liminar, pessoal, esse fato muda, vocês concordam? Por quê? Porque eu passei a ter contato com o imóvel. em outras palavras, gente, nessa etópolis especificamente, eu posso passar a poder chamar uma empresa e para fazer um orçamento de quanto ficaria para retomar o estado anterior. Perfeito? E aí vem a questão. quando que eu tenho que provar essas despesas necessárias para a reposição do imóvel? Um estado locável, vendível? Quando? pessoal, minha sugestão para vocês, sempre, pessoal, mas sempre mesmo, assim que vocês, um prazo razoável aí, da reintegração liminar na posse, já façam essa prova. Por que que eu estou falando isso, gente? Façam a prova e juntem um processo. O juiz pode entender, ah, isso aí é unilateral, eu vou querer perícia. O código prevê que se o juiz entender que cabe perícia, ele pode realizar dentro da processória ou na fase de liquidação de sentença. Maravilha! Mas vejam, o seu ônus você cumpriu. Muitas vezes, tá, gente, isso é importante, o próprio oficial de justiça já faz uma constatação quando ele entra. Ele fala, olha, o quarto tal estava com os armários embutidos, arrancados, isso acontece, né? É. Há possibilidade, claro, dessa prova, mas por que, pessoal? Parte da doutrina entende, gente, que se eu não fizer essa prova na parte cognitiva, eu não posso jogar a sua quantificação para a liquidação de sentença. e se eu entender dessa forma, pessoal, o fato é, qual que é, qual que é a, a, a pegadinha? Se o juiz achar que eu deveria ter provado nessa etapa e não provei, o juiz vai julgar improcedente a demanda nessa, nesse tópico, né? Ou seja, esse pedido vai ser julgado improcedente. Esse é o problema, pessoal, tá? É improcedência, então amanhã eu não posso repropor a demanda para pedir essa, essa verba. Então, sugestão, gente, cuidado com aquela decisãozinha que parece inocente, né? O juiz depois, lá, da reintegração de posta, às vezes, o, o, o réu nem contesta, ele abandona o imóvel, cumpre a liminar e ele contesta mais, ele some, né? E aí vem o juiz, se especifica as partes, a prova que pretende, as provas que pretendem produzir. Aí o autor, felizinho, ele fala, opa, vamos para a procedência e, quanto a, as perdas e danos, eu requeiro que seja feita na liquidação de sentença. Qual que é o problema? Se o juiz entender que essa prova tem que ser feita aqui e você pedir o encerramento da instrução processual, essa parte vai ficar sem prova e isso gera a improcedência do pedido. Então, gente, muito cuidado para levar essas processórias também. Como tudo que a gente vem falando desde, né, a primeira aula, matéria provatória aqui, ela não é simples, né, desde posse, desde esbulho, desde os danos, né, não é simples, mas às vezes é melhor pecar pelo excesso do que pela pauta, né, a dúvida que a gente tem, né, que a gente tem, se produz mais prova ou não, eu sempre falo isso, né, gente, às vezes é melhor demorar uma semana a mais para propor e vir com um arcabouço probatório melhor, né, do que aquele que a gente teria na hipótese de não, de não, de não fazer um conjunto probatório interessante, né. Pessoal, estamos aí chegando no final da nossa aula, eu espero, gente, que tenha sido uma aula proveitosa para, né, para vocês, para mim foi um prazer novamente, né, estar com parte de vocês e conhecer outros tantos, né, já, eu já falo para vocês, pessoal, também está nos meus primeiros slides lá, contato pelas redes, né, LinkedIn, Facebook, se vocês quiserem me seguir lá, eu sempre anuncio os nossos cursos por lá, né, tanto Facebook quanto LinkedIn, então, vai ser um prazer, né, rever vocês pelas redes sociais e também em outros cursos que a gente vai fazer. Pessoal, já digo para vocês, falei no meio da nossa aula, né, que, é, o primeiro que a gente está idealizando para o ano que vem é sobre uso para peão. Então, se vocês tiverem a, a, né, dúvidas e quiserem, né, aprender um pouquinho mais e é nessa troca de ideias que a gente tem, eu fico extremamente à vontade e, para chamá-los, né, e muito feliz se eu conseguir revê-los nessa, nessa aula. Ieda, assiste sim, viu? Espero que te ajude aí no exercício profissional. Beleza, gente? Pessoal, é, já estamos terminando, está no finalzinho da aula, espero então, gente, que tenha sido, né, sido uma fonte de informação bacana para vocês. Eu terminando aqui, já vou mandar o material para a ESA, então, logo, logo, né, a gente vai estar, já vai estar disponível para vocês, né, a ESA muito certinha nisso, que é muito bom, né, e, de resto, muito obrigada, viu, gente, pelas palavras carinhosas, aí, eu que agradeço, viu, pessoal, de coração mesmo, terem ficado comigo até o finalzinho aí da aula. Pessoal, muito obrigada para todos, viu, e excelentes cursos aí pela frente. Beijo grande, viu, gente, fiquem bem e se cuidem, hein, cuidado que o convite está de volta. Parabéns, professora. Parabéns, obrigada, professora, Marili, um beijo grande, pessoal, obrigada a vocês, viu. E aí E aí E aí E aí